Microfone, não é? Nossa, mas tá parecendo de Ricone em progresso aqui, não é? Isso é pra gravar a reunião. Vai gravar agora? Então, pra gravar, Hugo, a gente precisa começar a gravar. E a gente já começa por aqui, então, senão a gente... Ô, meu pai. Peço ao pessoal que desligue os microfones, por favor. Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao segundo encontro de professores e professoras de filosofia. Neste segundo encontro, nós reunimos aqui representantes de vários estados brasileiros e o nosso propósito é debater e encontrar formas de resistência ao novo ensino médio. Então, teremos pautas e propostas importantes pra discutir nesta tarde e encaminhamentos necessários, tendo em vista este momento difícil que o país atravessa, especialmente na educação pública, que tem gerado aí debates e posições muitas vezes antagônicas, até mesmo entre professores e professoras de filosofia. O segundo encontro que agora realizamos será dividido em três etapas, como sabemos, com três mesas temáticas para que haja naturalmente um debate e possíveis encaminhamentos após esses debates. É importante, então, que tenhamos hoje uma posição democraticamente escolhida para nos posicionarmos diante das questões que serão colocadas por meio dessas citadas mesas. Então, nesta abertura do segundo encontro, teremos breves saudações de representantes das instituições representativas da filosofia e do ensino de filosofia. Pois, na sequência, teremos a mesa um, que tratará da conjuntura educacional, com a participação dos professores Diego Felipe de Souza Queiroz e Baltazar Macaíba de Souza. Em seguida, a mesa dois, com o tema filosofia no ensino fundamental, com a professora Maria Terezinha Correia e o professor Tiago Rosa de Jesus Silva. A última mesa, terceira, terá como tema ensino de filosofia dentro da proposta do novo ensino médio, com os professores Francisco Brether e Nazito Pereira da Costa Júnior. O professor Nazito, substituirá, então, hoje, a professora Rosiclei de Andrade, que está com problemas particulares. Estimamos aí que ela consiga resolvê-los. Aí, ao término, de cada mesa, haverá um espaço e tempo para questões e debates, se for o caso, é claro, e eventual votação de propostas, caso haja. Então, cada palestrante terá um tempo de dez minutos para apresentação. E a mediação avisará a cada expositor ou expositora que o tempo está se esgotando, isso no oitavo minuto, dando, então, ainda mais dois minutos para que a pessoa possa concluir aquilo que estava dizendo. Isso é necessário, nós pedimos desculpas já, mas é necessário para que nós possamos ter tempo para discutir as questões e para que também o encontro flua tranquilamente, não se alongue muito. Então, vamos já, imediatamente, essa abertura. Nós vamos ouvir, então, agora, os representantes dessas associações representativas que temos o prazer de receber aqui, da qual já agradecemos todos e todas que as representam. Vamos iniciar com o professor Aldo Santos, presidente em exercício da Associação de Professores e Professoras de Filosofia e Filósofos e Filósofas do Brasil a Profit. O Aldo é também escritor e militante político e de movimentos populares. Seja bem-vindo, professor. Três minutos aí para uma saudação ou menos. Ok, muito obrigado, Burato. Primeiro, falar, constatar as nossas dificuldades do ponto de vista desse novo formato de comunicação, desse novo formato do aprendizado de uma maneira geral. De qualquer forma, quero saudar todos, companheiros e companheiras, professores ou pessoas que têm muita identidade com a filosofia nessa nossa conversa virtual, nesse nosso encontro que julgo ser extremamente importante nesse contexto político que nós estamos vivendo. Quero dizer de que esse nosso segundo encontro tem uma marca importante. Primeiro, que o primeiro encontro nosso foi realizado há muito tempo, já há 14, 15 anos atrás, porque nós reconhecemos o primeiro encontro realizado no dia 22, 23 e 24 de julho de 2007 no Palácio das Convenções da EMBI, onde reunimos mais de 500 professores de filosofia e tecnologia de todo o Brasil e, neste dia, nós, com muitos problemas internos de organização, de concepção, nós acabamos por constituir o Coletivo Nacional de Filosofia e foi uma ferramenta importante na organicidade da própria luta da filosofia. Por que eu estou dizendo isso? Porque no dia 7 de 7 de 2006, portanto, um ano antes, nós estivemos no MEC, no Ministério de Educação e Cultura, acompanhando, fazendo pressão para aprovação no que diz respeito e instituir a filosofia e a sociologia como obrigatória no ensino brasileiro. Foi um movimento importante, um momento importante, reunimos lá em torno de 200 professores e professoras de todo o Brasil e nós conseguimos, a partir dali, a obrigatoriedade da filosofia na rede pública e na sociedade como um todo. Então, foi um grande momento. Aí, depois, um ano depois dessa atividade, praticamente, nós realizamos esse primeiro encontro, que foi marcante, mas por problemas internos, leituras e divergências diferenciadas, acabou por, digamos assim, dificultando algumas questões de uma maneira geral para serem encaminhadas. Em 2012, nós, então, realizamos nosso primeiro encontro de filosofia e filósofos aqui do Estado de São Paulo, uma atividade da Profesp, e nesse encontro, nós tiramos uma comissão organizadora para dar continuidade à luta daquele coletivo aprovado no primeiro encontro. E, nessa, nessa nossa comissão organizadora, tiramos que, em 2013, nós, então, organizaríamos uma Associação Nacional dos Professores de Filosofia e Filósofos do Brasil. Ou seja, de lá para cá, fizemos várias atividades juntamente com os encontros, alguns companheiros tiveram algumas outras entidades, em alguns lugares, participamos dos encontros que aconteceram na CNTE, fazendo reuniões paralelas com os professores de filosofia. E o que é fundamental em tudo isso? O que é fundamental é que a nossa entidade, ela não nasce nos gabinetes, ela não nasce com a vocação de ser porta-voz dos nossos algozes, ela nasce como sendo porta-voz dos professores a partir do chão da sala de aula e essa perspectiva nos levou a organizar essa entidade no Brasil e que hoje goza de muito respeito por parte de professores, de alunos e de comunidade de uma maneira geral. A tentativa nossa aqui hoje e a conclusão desse nosso trabalho está relacionada exatamente à busca da nossa unidade para reconstituir, recompor aquilo que nós conquistamos e que no último governo, principalmente no governo golpista de Temer e no governo agora do Bolsonaro, eles praticamente demoliram, destruíram grande parte daquilo que nós conquistamos, como nós vamos observar na mesa do debate da reforma do ensino médio. Então, eu quero fazer um chamado a todos e todas para organizarmos uma entidade de luta, uma entidade que tem fisionomia, que tem concepção clara e que tem um corte de classe objetivo. Nós aqui não nos confundimos em ser porta-voz daqueles que nos oprimem ou daqueles que alienam grande parte da classe trabalhadora para se manter no poder. Nós temos clareza que o papel é nosso e reunir filósofos com essa envergadura é fundamental nesse momento de conflito e que a filosofia tem muito a dizer para todos e todas de uma maneira geral. Um abraço, bom encontro para todos nós, apesar das dificuldades e dos limites tecnológicos que muitos de nós ainda temos na condução desses trabalhos. Obrigado, então, professor Aldo, pelas palavras. Vamos prosseguindo, então. Ouvindo agora o professor Anísio Batista de Oliveira, se estiver presente, ele é vice-presidente da Associação de Professores e Professoras de Filosofia e Filósofos e Filósofas do Estado de São Paulo, a APROFESP. Anísio é também militante do Movimento Sindical e Popular e é ex-deputado estadual nos anos de 1980. Então, Anísio, se estiver presente, as palavras são suas. Será que ele não está ausente? Bom, vamos prosseguindo, então. O Anísio falaria agora, mas talvez ele não tenha conseguido entrar na sala também. Vamos ouvir, então, o professor Baltazar Macaíba de Souza, que é presidente da Associação dos Professores e Estudiosos de Filosofia da Paraíba, a ASPEFIL-PB. O professor Baltazar também participará da primeira mesa, que se dará logo em seguida. professor Baltazar, seja bem-vindo para as saudações iniciais. Bom, vou passar a palavra, então, ao professor Hugo Alan Matos. O Hugo, eu sei que está por aí, representando a Associação de Filosofia e Libertação, a AFIL. Hugo também é militante social do Cordel, Coletivo Revolucionário de Libertação e de outros movimentos populares também. Hugo, é contigo. Oi, gente, estou ajudando o pessoal aqui. A maioria que está com problema lá para entrar não tinha se inscrito, e aí é difícil mesmo. A semana toda a gente ficou para se inscrever antes, então. Espera aí, que morar na Perifa vocês sabem como que é, né? Vocês estão ouvindo o som aí, né? Mas espero que não atrapalhe. Bom, eu sou o Hugo, sou da Associação de Filosofia e Libertação, eu ajudei na fundação da Profib, lá no comecinho, ajudei a Profesp também na fundação. Eu acho que é um instrumento de luta fundamental para os professores, a gente fala isso, todas as pautas que a gente está debatendo hoje, reforma do ensino médio, neoliberalismo na educação, a gente vem sistematicamente debatendo desde lá do começo isso. Então, é fundamental para a gente esse instrumento, parabéns para quem está organizando, me coloca ao lado da luta e aí me permitam uma cutucada, mas hoje em dia, gente, para lutar, a gente tem que saber lidar com o computador, saber lidar com as tecnologias, porque a luta é na rede e nas ruas. Um grande abraço para todo mundo e vamos avançando aí. Muito bem, professor Hugo, obrigado aí, concordo também, a gente tem que fazer o máximo para dominar todas as ferramentas possíveis para se chegar às pessoas e levar as ideias às nossas lutas, não é? mas prosseguindo e encerrando também essa introdução, nós teremos a saudação do professor Vladimir Santa Fé, se ele estiver presente, não é? O professor Vladimir é coordenador de comunicação da Associação de Estudos e Atividades Filosóficas, o CEAF, do Rio de Janeiro, trabalha na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Vladimir, está presente? Boa tarde, José. O Vladimir, ele também não conseguiu entrar, mas eu também faço parte da CEAF, então, como ele não conseguiu, eu vou fazer uma saudação bem rapidinha para estar marcando a presença da CEAF nesse importante evento. Então, atualmente, tanto o Vladimir quanto eu, compomos a diretoria da CEAF, a CEAF é uma associação que existe desde 1976 e está aí na luta em relação a essa questão do ensino de filosofia já tem bastante tempo. Atualmente, a gente está tentando dar uma cara para ela forte nessa questão do ensino médio, novamente, porque ela estava muito presa às questões acadêmicas e atualmente também ela está se limitando mais aqui ao estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está renovando essa associação nesse sentido de estar retomando essa luta mais do ensino médio e ficamos felizes em estar aqui nesse evento junto a outras pessoas organizadas também, outras associações, outros grupos que estão nessa luta que é importantíssima nesse momento conjuntural onde a gente está sendo bombardeado por tudo que é lado de forma radical. Então, só a luta mesmo e a organização vai nos levar de alguma forma a alguma vitória, a reverter os prejuízos que a gente está levando. Então, boa tarde a todo mundo, faça essa saudação breve e mais para frente a gente vai estar aí na mesa. Então, grande abraço para todo mundo. Obrigado, então, Diego. Obrigado aí pelas palavras e é isso, nós estamos numa luta, nós sabemos, todos nós que estamos aqui, sabemos exatamente por que temos que lutar e por que que lutam contra nós, não é? Ou por que que não interessa a filosofia nesse sistema que nós vivemos aqui, mas é uma conversa que talvez surja mais adiante. Vamos prosseguir, então, nós começamos, agradecemos a presença de todas as associações e aqueles e aquelas que falaram em nome dessas associações, seus representantes e vamos dar início, então, já à primeira mesa, mas eu percebo, Aldo e companheiros e companheiras, nós teremos um probleminha agora porque o professor Diego Felipe está presente aqui, acabou de falar conosco, mas o professor Baltazar, ele não, me parece que ele não está. O tema da primeira mesa é conjuntura educacional, então, eu gostaria de sugerir, a menos que o professor Baltazar já tenha conseguido entrar, que alguém possa substituir o professor. Nós iniciaríamos, então, falando a partir do professor Diego Felipe de Souza Queiroz, que compõe, como dissemos, a Associação de Estudos e Atividades Filosóficas do Rio de Janeiro, a CEAF, ele é professor de filosofia na Rede de Educação do Estado do Rio de Janeiro e atua também como mídia educador responsável pelo canal Filosofia Pensamento Radical. Então, eu gostaria de propor, caso o professor Baltazar não puder falar, que alguém o substitua. Aí, Aldo e camaradas aqui presentes, eu gostaria de ouvir alguma sugestão que pensam a respeito disso antes de nós iniciarmos esta segunda mesa. Então, Burato, eu estou entendendo que as dificuldades nossas por conta de algumas pessoas que não conseguiram ingressar, elas são perceptíveis, mas, de qualquer forma, vamos tocando o barco na medida em que esses companheiros acessem, nós, então, passaremos dentro do possível dar voz a esses companheiros e companheiras. Certo? É que, nesse caso... Claro que nós vamos ter, acho que a sua sugestão é que se faça a primeira exposição sobre a conjuntura educacional e, se os companheiros não adentrarem até esse período, a gente abre a palavra para perguntas e dúvidas e alguns companheiros poderão, inclusive, fazer intervenção com o tempo razoável. O Chico está aqui dizendo que ele está pedindo a apresentação da Profesp, Burato, não sei se viu essa forma. Só um minutinho, estou dando uma olhada aqui, da Profesp, é a do Anísio, se o Chico quiser fazer a apresentação da Profesp, ou era o Anísio que ia dizer, então, Chico, fica à vontade, Chico, como representante da Profesp, é importante, sim, estar com a palavra, Chico. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Ah, que bom. O Anísio não conseguiu entrar, falei com ele, então, eu estou representando aqui, né? Estão me ouvindo mesmo? É que teve umas dificuldades aqui de aplicativo, né? Então, é isso, ok? Então, eu sou o professor Chico Greter, presidente da Profesp, Associação dos Professores e Professoras de Filosofia de Ságio São Paulo, entidade fundada em 2009, né, junto com o companheiro Aldo Santos e muitos outros companheiros, e agora nós estamos aqui, eu, presidente, o Anísio era vice-presidente e ia fazer essa apresentação da nossa entidade, né? Então, eu acho esse encontro importantíssimo, né, e que a gente aproveite para tomar decisões de que a gente faça uma ação contrária a todo o desmonte da educação crítica, a educação transformadora que está acontecendo no Brasil com esse desgoverno do Bolsonaro e o desgoverno do Dória aqui em São Paulo. Então, a Profesp apoia esse e parabeniza o Aldo, o presidente da Profib e todos os colaboradores por esse encontro fantástico que eu acho que vai ser e que nós façamos uma organização nacional em defesa da filosofia, em defesa da educação, em defesa da democracia e de uma educação transformadora. Muito obrigado. Perfeito, Chico. Obrigado, então, por representar a Profesp. Você estará conosco na mesa mais adiante. Pedimos a Ana Paula que, por favor, desabilite seu microfone, Ana, por favor, para que nós possamos prosseguir, então. Vamos, então, à mesa 1, como nós dissemos aqui, a mesa 1, ela terá como tema a conjuntura educacional com o professor Diego Felipe de Souza Queiroz, a qual eu já fiz a apresentação. Diego, muito obrigado por estar conosco, é com você, então. Você teria 10 minutos para falar, se você precisar passar um pouco mais, mas, de qualquer forma, eu aviso quando estiver no oitavo minuto, tá bom? Se você precisar de um tempo um pouquinho maior, como não vai haver a presença do Baltazar, pelo que eu estou vendo, a gente prossegue, tá bom? Muito obrigado, Diego, é com você a palavra. Então, pessoal, agradeço aí pela participação, me avisa se eu estiver extrapolando com o tempo, porque normalmente eu acabo extrapolando mesmo, tenho essa mania de falar muito. Então, uma honra estar falando aqui sobre essa questão da conjuntura, tenho me dedicado muito a estar pensando essa questão, não só por conta da minha militância na CEAF, mas também por conta dos meus estudos no mestrado, que também tem como foco o ensino de filosofia, e até mesmo na minha realidade material enquanto professor. Enquanto professor, cabe a gente também a estar pensando a questão de conjuntura, e acho que muitas vezes essa coisa do chão da escola que falta para alguns pensadores e intelectuais que são referências no pensamento de educação conseguirem olhar com o devido valor algumas coisas que acabam acontecendo nas escolas. Então, sobre conjuntura, eu pensei aqui em fazer uma fala de certa forma parecida com algumas outras que eu tenho feito em alguns espaços que eu tenho conseguido chegar. Eu tenho trabalhado recentemente com uma concepção de que hoje a gente vive numa conjuntura de sufocamento, a gente está sendo sufocado esse conceito de sufoco. Na verdade, algumas pessoas estavam trabalhando com ele até antes da questão da pandemia e ele acabou se tornando ainda mais presente, coerente por conta do drama, de todo o drama que a gente teve aí na pandemia, mas ele extrapola essa questão da saúde, porque quando a gente fala de sufoco, a gente fala de uma força, de uma violência contra um fluxo vital, contra a vitalidade, contra a vida. E o que traz esse sufoco para a conjuntura atualmente? Eu acho que são, sobretudo, duas mãos. De um lado, em uma mão, a gente tem aí um autoritarismo político que por muito tempo caminhou na sociedade, no subsolo, aqui no Rio de Janeiro. Isso que explodiu no Brasil de milícia, tomar o governo, de certa forma, sempre teve presente, mas pelo subsolo. E esse autoritarismo político que muitas pessoas acreditavam que estaria banido da política nacional, que era fantasma do passado, veio à tona e chegou ao poder no país. Aparelhou não só a presidência, mas diversos setores de poder da nossa sociedade. E esse autoritarismo político, a extrema direita que está no poder, ela tem uma concepção de formação, uma concepção de educação extremamente nociva. A gente tem aí o projeto das escolas militarizadas, porque esse campo político flerta, está enraizado lá nos setores políticos responsáveis pela tragédia que foi o regime militar, a ditadura militar, essas pessoas são todas saudosistas desse terrível momento da nossa história, propagam aí, trabalham bastante, na verdade, com a questão do pânico moral, então, estão relacionados a uma ideia de que a educação tem que estar voltada para uma formação, para uma transmissão de valores conservadores na sociedade. E aí, a gente tem as escolas militares, a gente tem o projeto das escolas sem partido, e a gente tem diversas sombras que nos rondam, volta de projetos tentando trazer para as escolas morais cívicas de novo, censura a professores, perseguição a educadores, e um ataque à educação crítica. Não é à toa que a gente, o próprio presidente já fez ataques explícitos contra a educação crítica e contra a filosofia e sociologia. E outra mão que também está aí dentro desse movimento de sufoco, a gente tem aí o autoritarismo de mercado, a gente tem o fundamentalismo de mercado, o neoliberalismo, que, num governo de extrema direita, acaba tendo a possibilidade de se radicalizar como nenhum outro. Então, o governo Bolsonaro, ele chega para tratorar, aquela metáfora lá do abrir e a porteira. Então, muitas coisas que o Temer estava ali colocando, mas ainda estava de maneira modéstia, o Bolsonaro pega para estar trazendo e estar explicitando de uma maneira absoluta. Então, é o governo que abre as porteiras, não é à toa que é o governo também que começa a implementar a reforma do ensino médio. E aí, esse movimento de sufoco colocado pelo neoliberalismo traz coisas como a escola pensada como empresa, disciplinas, componentes curriculares como projeto de vida e um monte de outras ideias que vão, de certa forma, empurrar a formação humana, a educação crítica para fora da escola colocando para dentro da escola uma formação voltada para a criticidade, para a preparação de mão de obra barata para o mercado e mão de obra barata crítica. Aí, a reforma acontece nesse momento. É um sufoco, é o sufoco do autoritarismo, é o sufoco do neoliberalismo que trazem essa reforma que não começa no governo Bolsonaro, na verdade, ela começa a ser pensada lá em 2014 ainda, claro que de uma forma diferenciada ali dentro do governo Dilma, que tenta conduzir a coisa de uma maneira diferenciada, mas aí, como entra o Temer, esse viés empresarial que já era colocado pelo movimento pela base, ganha a total hegemonia do processo, passa a reforma, passa a lei que derruba a obrigatoriedade do ensino de filosofia e sociologia nas escolas, nos três anos do ensino médio e o último texto, o último texto coloca, inclusive, filosofia e sociologia como estudos e práticas, então, nem necessariamente precisa ter, não precisa estar nem em um ano se o Estado assim decidir, pode ser estudos e práticas, ou seja, pode ser algo colocado dentro da aula de história, dentro da aula, sei lá, de educação física, dentro da aula de projeto de vida, não precisa ser um professor de filosofia, de sociologia e nem precisa ter sociologia e filosofia, então, essa reforma que passa, que é aprovada no governo Temer ela começa, de fato, a ser implementado nesse governo aí do abrir a porteira do governo Bolsonaro como uma das coisas aí que está trazendo essa conjuntura de sufoco, né, e aí, essa reforma, ela vai se dando de diversas maneiras nos Estados, né, e em ritmos diferentes, tiveram estados que tentaram se adiantar ao processo, e aí a gente tem alguns no Paraná, no Espírito Santo, tiveram estados que ficaram mais lentos nesse processo, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que também queria se adiantar, mas aqui a gente teve um governador preso, porque foi brigar politicamente com o presidente, a gente teve um secretário de educação também preso, então acabou tendo um atraso aqui. Oito minutos, professor. Tudo bem, então vou tentar adiantar. Então, essa reforma foi acontecendo em ritmo diferente nos Estados, agora, uma coisa que dá para destacar em todos os Estados é o caráter autoritário dessa reforma, porque ela chega de cima para baixo, ela, no que diz que a democrática não é, porque os espaços que eles chamam de democrática na verdade são espaços viciados, audiências públicas que não são públicas, manipuladas em termos políticos pela composição, ou pior, eventos virtuais que não têm o caráter de participação da sociedade civil que se passa como espaço democrático de participação da sociedade civil e a censura mesmo e o expurbo de qualquer grupo mais organizado de interesse de professores, dos trabalhadores de decisão ali. Então, ela vem de cima para baixo, ela vem de cima para baixo trazendo um enorme prejuízo para a formação crítica das pessoas, um enorme prejuízo no sentido de radicalizar o dualismo escolar nas escolas e para as nossas disciplinas, não só para a filosofia, mas para a sociologia, significa prejuízo, não só no mercado de trabalho, na questão do trabalho, porque a gente perde espaço, vai ter muito professor aí não conseguindo mesmo trabalhar, porque diminui a necessidade de professor de filosofia e sociologia, mas também significa aí um prejuízo de respeito a todo o ganho que a gente estava tendo em relação a estar trazendo a filosofia e a sociologia como disciplinas de uma formação mais aberta, mais reflexiva, voltada para a autonomia. Então, esse prejuízo está aí. No Rio de Janeiro, que é o estado onde eu trabalho, a reforma significou a perca de dois terços da carga horária, a gente estava presente com dois tempos, nos três anos de ensino médio e agora a gente está presente em um ano do ensino médio com dois tempos. Então, a gente perdeu dois terços da carga horária. A sociologia ainda levou um prejuízo maior, porque foi lá para o terceiro ano que tem menos turmas. A gente, na filosofia, está com dois tempos no primeiro ano. Ainda assim, um prejuízo enorme, o discurso é que projeto de vida vai dar conta, mas não dá, porque não substitui a formação específica que é filosofia e sociologia e muito menos também garante espaço para o professor de filosofia e sociologia estar ali nesse espaço da sala de aula e projeto de vida, que são disciplinas genéricas que diversos outros professores de diversas outras matérias podem estar ocupando, inclusive as regras facilitam que professores que são braços direito de direções, de secretaria, estejam ocupando esse espaço. Então, a gente vai precisar lutar para estar revertendo essa situação que a gente está inserido, que é uma situação muito ruim no que diz respeito a uma educação crítica, no que diz respeito ao histórico da presença da filosofia no ensino médio. Então, esse espaço aqui é fundamental para a gente estar se organizando, para a gente estar tomando forças para estar se contrapondo a esse sufocar, e se sufocar que a gente vai ter que estar contrapondo e ter que estar reafirmando a vida que se dá também para essa questão do pensamento crítico, da autonomia, da reflexão. Então, fecho minha fala com esse chamado à organização, à mobilização que é mais urgente do que nunca. Grande abraço. Obrigado, professor Diego. Murato. Vou passar para o meu camarada Aldo Santos aqui. Legal. Pequena Gaffi. Não, não, não. Eu queria sugerir o seguinte, Murato, sem atrapalhar, eu acho que está indo bem, você toca essa mesa e aí, se me permitir, pelo menos, em cinco minutos também da conjuntura, eu queria dar os palpites sobre a conjuntura. Acho que o companheiro não chegou ainda, né? Não, eu creio que não, eu vou até perguntar novamente, professor Baltazar, Macaíba de Souza, está presente na sala, por favor, se manifeste. Burato, ele teve um problema, já se justificou, já pediu perdão, mas não vai conseguir entrar. Tá bom. Obrigado, então, Neuza. Não, Aldo, então é com você, meu amigo, as palavras, e depois, a partir da segunda, você media, por favor. nós recebemos aí um vídeo do deputado de análise, eu vou tentar baixar enquanto isso aqui no computador, para depois poder compartilhar aí com todos e todas, tá bom? Aldo, é contigo, então. Então, primeiro, eu quero usar dessa, dessa nossa transmissão, desse nosso encontro, para nós percebermos as dificuldades que os trabalhadores, os operadores, operários da educação têm, né? Nós temos em torno de aproximadamente 280 professores que manifestaram interesse no encontro, e nós temos aqui em torno de 60, 60, 70, a média de professores que conseguiram efetivar e estar aqui presente na atividade. Ou seja, é um pouco do espectro do capitalismo, da exclusão, da exclusão social, da exclusão tecnológica, e isso é muito grave porque quem domina as ferramentas impõe a lógica e impõe as condições do conhecimento, né? Então, esse é um exemplo típico de como nós podemos perceber que, independentemente da nossa vontade, a exclusão é posta pelas tecnologias apresentadas. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto que eu gostaria de dizer é que nós estamos vivendo numa conjuntura, companheiros e companheiras, que é uma conjuntura de barbárie do capitalismo. Se nós pegarmos, por exemplo, o que aconteceu com o Bruno Pereira e o Dom Filipe, nós vamos perceber de que o governo ele não tem limite, ele não tem limite para defender os seus projetos, para defender a expansão do agronegócio e, do ponto de vista da ética humana, do ponto de vista dos valores humanos, do ponto de vista daquilo que nós reputamos da maior importância que é a questão da base humanista na sociedade, isso eles não têm a menor preocupação e o menor compromisso. Por quê? Porque no governo percebe-se claramente o que é a imposição do pensamento de classe, o que é a imposição de um pensamento que tem um governante proto-fascista e que, portanto, na minha opinião, a conjuntura nos apresenta dificuldades concretas. primeiro que estamos em meio a uma eleição, quase na boca final de uma eleição e essa eleição é preciso que os professores de filosofia, de que a classe trabalhadora entendam e se apropriam o debate da filosofia política. Não dá para nós acharmos que política é uma coisa suja, que é para eles, é tudo que eles querem, que a gente não discuta política, que a gente não discuta que modelo sociedade que nós temos, que nós queremos e que nós lutamos. Então, quanto mais nos ausentarmos do debate filosófico do que é a participação política na sociedade, mais nós fazemos o jogo da classe dominante que, historicamente, tem dominado o nosso país e o mundo inteiro. se nós como professores de filosofia não entendermos a necessidade do recorte que é preciso ser feito do ponto de vista ideológico e de que nós pertencemos a classe social definida, determinada, economicamente falando, politicamente falando, filosoficamente falando, se nós não entendermos isso, muitas vezes a nossa filosofia nos torna obesos intelectuais, mas nos torna extremamente pobre do ponto de vista da compreensão humana do que nós queremos fazer com o nosso conhecimento. Eu sinto que tem gente que fica preocupada em tudo, e tem que ficar mesmo, fica preocupada no que pensam os europeus, fica preocupada no que pensam os americanos, fica preocupada, mas não fica e nem se sensibiliza muitas vezes com a matança que existe generalizada em nosso país, quase 700 mil pessoas, que grande parte dessas pessoas poderiam ter a vida poupada, não, mas muito pelo contrário, teve a vida ceifada por esses governantes que aí estão, governos genocidas, então nós estamos diante de um momento que é preciso repensar tudo, inclusive o próprio conteúdo de filosofia, para que serve o conteúdo de filosofia se nós não fazemos o menor filtro sobre o que essa filosofia representa nos dias de hoje para a formação do nosso educando, o que representa? Nós ensinamos, por exemplo, a filosofia antiga, nós ensinamos Aristóteles com tanta naturalidade e nem fazemos a reflexão de que Aristóteles tinha um papel na sociedade, representava uma parte da sociedade, defendia e naturalizava a escravidão na sociedade, não, nós ensinamos que é um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, né, Kant, nós ensinamos com a tranquilidade e quando falamos desses filósofos, né, passa para a sociedade uma sensação de que nós temos, estamos nos apoderando do conhecimento mais difícil, mais elaborado, mais consistente, mas não discutimos também o que esse pessoal pensava sobre a escravidão, nós não discutimos o que que Hegel pensava sobre a escravidão, muitas vezes a gente analisa e acha importante citar esses teóricos sem o menor filtro, mas esses caras, grande parte desses teóricos, eles são pensadores, são filósofos da burguesia e nós não questionamos nada disso, e nós não questionamos nada disso, nós precisamos questionar, a filosofia tem que partir das nossas condições materiais, das nossas condições concretas, da matança dos nossos índios, da matança dos nossos nativos, da opressão dos nossos operários, da matança das pessoas através do Covid-19, da matança das pessoas que lutam em defesa dos nossos nativos até hoje na Amazônia, então nós precisamos inclusive rediscutir muita coisa, eu sou de um tempo quando comecei a lecionar em Diadema, que é um município aqui em São Paulo, que há 30 anos atrás era o patinho feio da região do grande ABCD, é o D, Diadema do... Ali, nós professores de história, geografia e filosofia, sabe o que nós fazíamos? Nós nos reuníamos para discutir conteúdo a ser ensinado em sala de aula, ah, mas eu tenho livro didático, tenho a cartilha do governo, tenho a cartilha da editora, não, a editora tem lado, ela vai publicar os livros de acordo com os interesses e as concepções ideológicas que estão naquele livro, eu me recordo muito bem que quando nós estivemos lá em Brasília defendendo a obrigatoriedade da filosofia e da sociologia, nós percebemos muito bem que naquela ocasião o PSDB perdeu essa política, porque o próprio Fernando Henrique Cardoso tinha vetado o projeto do Padre Roque, o que eles fazem logo em seguida aqui em São Paulo tentaram obstruir pelo Conselho Estadual de Educação, o que eles fazem? Perderam da política, mas tentam controlar a partir dos livros de dados com as cartilhinhas para os nossos professores e para os nossos alunos. Então assim, companheiros e companheiras que estão participando desse encontro aqui hoje, eu quero lamentar profundamente a nossa dificuldade de acompanhar o mundo concreto, até porque nós também somos concretos, precisamos trabalhar para sobreviver, para poder levar o pão nosso de cada dia para as nossas casas, mas também eu entendo que é necessário repensar de que filosofia estamos falando, a partir de que lugar social nós estamos falando e a partir de que lugar social e de que óculos nós estamos enxergando na sociedade. Se nós não refletirmos tudo isso, entender de que a filosofia tem um papel fundamental, de que os dominantes têm seus filósofos, de que a classe e a burguesia sempre têm seus filósofos, que nos dias de hoje, diferentemente do que muita gente pensa, Bolsonaro, todos esses pessoal têm seus pensadores, vivos, vivíssimos aí, e nós que somos da esquerda ou imaginamos que sejamos progressistas da esquerda, o que nós estamos produzindo de diferente, de novo, para poder tentar mudar a nossa sociedade? Acho que é uma reflexão importante a ser feita, porque senão nós corremos o risco de estar produzindo e reproduzindo mais do mesmo, mais do mesmo. A filosofia e esse recorte de classe, ele é fundamental. É preciso ter uma entidade, ou ter entidades, ou ter professores, existirem professores, que são capazes de produzir seu material. Vamos criar grupos de estudo para produzir material, para dar em cena de aula. Não, cada um cuida da sua vida, eu sei das dificuldades de cada um. A gente entra e explica o que dá para explicar. Muitas vezes se apoia nos livros didáticos como se fossem neutros, que não têm um conteúdo de dominação objetiva. E isso é perspassado tanto nos lugares que têm um olhar social mais avantajado até nas periferias nossas. nós ensinamos com a mesma tônica que são grandes filósofos, são grandes pensadores, mas será que a gente fala para eles e diz o seguinte, quais são os pensadores da nossa classe? Quais são os filósofos que nós precisamos incentivar a sua produção e participar junto com eles? Ou mais, será que não somos capazes de produzir nosso próprio material com a escuta necessária das condições de vida, de miserabilidade da nossa classe na conjuntura que estamos vivendo com a matança do governo genocida, com a matança dos lutadores que estão defendendo o patrimônio universal que é a Amazônia? Como que é isso? Então, eu quero fazer essa provocação porque nós estamos num momento muito difícil num governo que tem concepções particularmente nazifascista, num governo que está fazendo de tudo para não ter eleição e não estranhe se não tiver eleição porque eles estão tramando eles não vão tirar 8 mil militares que ganham que ganham horrores da máquina pública e vão voltar para os quartéis silenciados mesmo que eles impeçam que tenha eleição mesmo que digamos o candidato mais em condições de ganhar a eleição de hoje que é o Lula eles vão criar obstáculo para passar a faixa como presidente ou não vão ou a gente acha que vai ser normal tudo isso não vai ser normal não está sendo normal não está sendo normal e mais do que isso mesmo que o Lula assuma que nós vamos fazer de tudo para ele assumir então nós estamos numa esquina da conjuntura a esquina da luta eleitoral para que de fato o candidato progressista ganhe no primeiro turno ou se não ganhar no primeiro turno que fique nas condições para não perder no segundo turno e segundo ponto nós temos que estar preparado para reagir diante de uma conjuntura hostil que pode ser que a conjuntura desdobre para outros comportamentos e enfrentamentos necessários nesse momento desse país e mesmo que o Lula venha a assumir eles também vão criar obstáculo como criaram para Dilma na governabilidade então nós temos uma tarefa enquanto professores de filosofia nós temos uma tarefa enquanto dizia o velho Marx dizia o seguinte olha cabe ao filósofo neste momento e sempre em todos os momentos da classe e o Marx enquanto filósofo da nossa classe não só ficar achando que o mundo está bom que está belo essa tese conforme ele já fazia ela está posta nos dias de hoje cabe a nós arregaçar as mangas ir para as ruas com todas as dificuldades limitações que estão postas por conta do vírus mas também fazer a diferença nesse processo eleitoral e não achar que a nossa vida que a vida da nossa classe que a vida dos professores se reduz ou se limita a cada dois anos num processo eleitoral que é o engodo devemos participar das eleições devemos é preciso é necessário mas a eleição é um fim em si mesma não ela é o momento é o espaço secundário do ponto de vista das tarefas históricas da nossa classe portanto colegas professores de filosofia e professoras de filosofia nós não temos motivo para ficar desanimado nós temos motivo de sobra para lutar 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 e lutar sempre para que possamos um dia construir um mundo livre desses algozes livre da dominação do capital um mundo onde possamos ter a partilha como elemento fundamental um mundo onde possa ter a liberdade enquanto uma prática cotidiana um mundo livre de toda forma de dominação preconceito e exclusão da classe dominante Obrigado camarada Aldo já tem alguém que levantou a mão gostaria de falar que é o Aldo Xavier Monteiro antes do Aldo Xavier Monteiro ou mais alguém então eu peço quem quiser ter a palavra que use esse recurso da mãozinha coloca a mãozinha lá a gente vai saber o que quer falar eu vou tentar passar agora não sei se vou conseguir porque como eu disse tenho ainda dificuldade com esse programa um vídeo do deputado Janardi se me dão um minuto só por favor eu vou tentar rodar aqui se eu não conseguir eu já passo a palavra para você Aldo Xavier só um minuto o Aldacir também quer falar eu peço se o Hugo estiver na sala uma assistência técnica Hugo eu não estou conseguindo pelo share screen é por ali mesmo que eu compartilharia o vídeo não é? isso você quer que eu compartilhe o do Janardi agora é isso? só que eu vou ter que passar o meu para você porque o dele foi feito no celular e nos PCs ele aparece deitado eu passo o que eu transformei aqui para tudo bem e você passa em seguida enquanto nós ouvimos o Aldo Xavier falar tudo bem tá bom então Aldo Xavier é com você esteja à vontade depois o Aldacir Aldo Xavier nos ouve? Aldo Xavier Aldacir então fique à vontade você Aldacir o Aldo Xavier deve estar com algum problema no equipamento dele boa tarde a todos e todas que nos acompanham que conseguiu entrar nesse por esse sistema nós estamos assim carecendo na verdade desse debate com muito mais profundidade e eu penso que a a a sugestão feita pelo professor Aldo Santos ela nos traz e nos remete a um debate muito mais profundo infelizmente nós estamos nessa situação pandêmica né muita gente assustada muita gente acometida pelo covid ainda no dia de hoje eu acabei de falar com a companheira professora Matilde Ribeiro que está em casa com covid também a gente está aí mesmo as pessoas estando vacinadas que são acabam sendo testam positivamente por covid mas as pessoas ainda tem muito susto e mesmo assim ele tem deixado sequelas a gente a gente corre menos risco de morrer em estando vacinado e essa essa fala do professor Aldo qual é o papel do filósofo nesta sociedade contemporânea nesta sociedade atual qual é o nosso papel enquanto intelectuais enquanto militante de uma causa popular qual é o nosso papel e onde e o que nós podemos fazer na construção de uma nova sociedade ou na reconstrução de uma nova sociedade quando o professor fala sobre a questão dos filósofos da da aristocracia os filósofos da Grécia antiga que são aqueles em que trazem uma organização da sociedade a partir da imagem da semelhança deles ou seja uma aristocracia branca burguesa excludente que exclui uma grande maioria então nós temos nesse processo da reconstrução da nova sociedade papel como que nós e aí essa grande massa de professores e professoras principalmente esses que estão nas escolas públicas e é cobrado de nós e é dado dado entre aspas a essas pessoas um papel de interlocução com essa juventude periférica que é uma juventude que está aí complicada que vê os seus pais passando necessidade a família toda e muitos desses que estão em comunidades periféricas onde o o domínio desses territórios não são um domínio estatal não é o estado que se faz presente nesses lugares e sim um mercado ou um estado paralelo que é o mercado que distribui droga distribui armas e dentro dessas dentro dessas comunidades e a gente tem visto isso de forma muito mais cruel agora a gente vê essa crueldade todo dia mas quando a gente olha para essa situação vista agora com o Bruno e o jornalista Dom lá na jornalista inglês lá no Amazonas os assassinar os assassinos daquelas pessoas você olha para a cara daquelas pessoas e vê como que ali está ontem eu aproveitando esse embalo ontem eu fiz uma pequena falazinha no Facebook quando apareceram lá e apresentaram um terceiro quarto quinto sei lá suspeito de ser um dos assassinos daqueles dois e eu escrevi agora eles encontraram o o ideal arrumaram um homem negro para dizer que aquele sim é o assassino alguém fez uma comparação ao Amarildo e eu disse não porque o Amarildo foi contratado para uma farsa de uma facada que nunca existiu já o Dom Bruno e o Bruno e o Dom o jornalista inglês foram assassinados esquartejados e queimados um requinte de crueldade dos piores que a gente possa imaginar e nós nós estamos aqui lutando para a reconstrução de uma sociedade e construir uma sociedade justa fraterna igualitária e nós falamos dentre nós quando o professor Aldo traz esse questionamento do ensino de filosofia pegando os clássicos históricos da Grécia que a gente rechaça a gente não traz os filósofos africanos para nós estarmos discutindo então é importante nós pegarmos os textos agora por exemplo do Cruma por exemplo do do Dom do Cruma do Amilka Cabral e dentre outros tantos filósofos como por exemplo o Fanon que a gente precisa já passa cinco minutos camarada então já estou concluindo então estudar esses caras o Fanon o Marcos Gave o Cruma e é importantíssimo a gente fazer essa reflexão a partir de um estudo de uma filosofia pan-africanista para uma sociedade como o Brasil de maioria afro-brasileira desculpa imagina eu que peço desculpas ter que intervir não é uma uma situação agradável para quem faz a mediação é que nós temos ainda mais duas mesas não é e o professor Diego ele quer falar mais alguma coisa ainda não é professor nós temos aqui antes professor nós vamos passar o vídeo do deputado em seguida você fala está bem Hugo se você quiser rodar o vídeo vou rodar agora aqui para ele e aí Será que a minha tela não abriu para ninguém ainda? Não abriu ainda para ninguém. Hugo, se você estiver com dificuldade, quer que a gente prossiga aqui? Depois você coloca, você acha melhor? Opa, peraí, peraí, pensei que estivesse passando aí. Agora todo mundo está vendo o vídeo? Vendo, mas ainda não está rodando. Tá, vou rodar agora então, beleza. Olá, colegas, professores e professoras de filosofia da Rede Estadual de Ensino. Quero saudar esse segundo encontro de vocês e dizer que o nosso projeto de lei, o PL 149 de 2019, que foi construído coletivamente junto com vocês, o Aldo participou bastante dessa elaboração, o Chico Greta, enfim, todo o grupo de vocês. É um projeto coletivo que foi construído com muitas mãos, com muitas sugestões. Ele, graças à mobilização também de vocês, ele foi aprovado em todas as comissões. O PL 149, que garante a filosofia no ensino fundamental da rede estadual, está pronto para ser votado já na pauta do dia. Ele pode entrar em votação a qualquer momento. Nós só não conseguimos votar ainda por conta da conjuntura bem desfavorável, o bolsonarismo, o obscurantismo, a reforma do ensino médio, que foi um horror, que está sendo um horror. Então a conjuntura foi desfavorável, mas com certeza nós vamos ter mudanças. E nós vamos batalhar para que o projeto seja aprovado em caráter de extrema urgência e a filosofia entre no currículo escolar das nossas escolas, também no ensino fundamental. Um abraço para vocês, minha gente, e boa reunião. Muito bem, obrigado. Então, Hugo, podemos ouvir aí o professor Gianazzi. Eu vou passar então a palavra para o Diego. Diego, você pediu a palavra, é com você então? Então, só para apontar mais algumas coisas, concordando com o Aldo, a filosofia agora está sendo bombardeada, justamente nesse momento. Não é coincidência, né? Talvez seja porque agora a filosofia realmente esteja chegando à escola e à escola da classe trabalhadora. Enquanto a filosofia era algo que chegava só para as escolas mais elitizadas, e ela nunca incomodou. Mas como ela chega na escola da classe trabalhadora, professores, inclusive, começam a pensar a filosofia dentro de um pensamento decolonial, começam a pensar a filosofia dentro de uma perspectiva da libertação, aí a coisa se torna perigosa. Então, não é aleatório esse ataque ao ensino da filosofia agora, nesse momento, porque se a filosofia se restringe justamente a ser um catálogo de pensamento, de pensadores capitalistas, liberais, ela não incomoda. Agora, se a filosofia tem esse potencial de despertar, de desenvolver a felicidade, ela incomoda muito. E, só para fechar mesmo, eu não intervi mais. Concordo com o Aldo também. A pior paradigma que a gente tem aí é a manutenção desse governo de extrema-direita. Mas é importante também a gente pensar que, independente da eleição de um governo mais progressista, da eleição do Lula, a gente tem que continuar organizado, porque esses grupos privatistas, neoliberais, que ingerem na educação, pensam a educação como uma ferramenta para a formação de mão de obra barata para as suas empresas, para o mercado de trabalho, vão continuar dentro, até do governo Lula, tentando garantir esses seus interesses. Então, a gente tem que estar organizado, a gente tem que estar mobilizado para contrapor esses grupos, esses ataques, independente de onde eles venham, independente dos governos que estejam colocados. E, claro, sem deixar de se preocupar também com os processos eleitorais, que fazem parte da nossa realidade. Então, nesse momento, o que urge é se organizar, se mobilizar, e dentro desse paradigma crítico, casado com a luta dos trabalhadores em relação a uma sociedade mais justa, igualitária e livre. Abraço. Obrigado, Diego. Obrigado, então. Eu gostaria de perguntar, se o Aldo Xavier Monteiro conseguiu entrar na sala, está por aqui? Você levantou a mão, Aldo Xavier, se você quer falar, por favor, fique à vontade. Por favor, três minutos, nós temos que passar para a segunda mesa em seguida, mas fique à vontade. Você está com o microfone desligado, Aldo Xavier. Ligou ou não? Está ligado o microfone? Sim, sim, pode continuar. Então, companheiros, eu vi as intervenções dos colegas e queria dar uma contribuição aí, se fosse possível, né? Assim, vou começar a minha fala a partir de algumas reflexões que o companheiro Aldo Santos os fez, né? E eu acho assim, que nós precisamos fazer, quando nós falamos, eu prefiro usar a expressão educação filosófica ao invés de ensino de filosofia, quando nós falamos de educação filosófica, a gente tem que fazer uma distinção entre política de educação filosófica e didática de educação filosófica. Embora as duas coisas estejam estreitamente interligadas, são coisas separadas. e é importante ter essa distinção para a gente não confundir uma coisa com a outra. Embora na sala de aula a gente tenha a nossa didática, essa didática está orientada por uma política de educação filosófica. E a gente precisa ter clareza em relação a isso. Então, eu concordo em grande parte como o colega Aldo Santos fez, mas, assim, o professor que tem clareza da política de educação filosófica que ele quer aplicar, ele acaba fazendo a seleção do material que ele quer usar independente de onde ele venha, inclusive dos livros didáticos. Então, ele pode muito bem fazer uma seleção dos capítulos que ele queira trabalhar orientado por essa política de educação filosófica. Então, assim, isso é uma coisa. E, ligado a isso, eu queria fazer uma proposta que, em razão de que existem muitas visões sobre política de educação filosófica e no mercado editorial, no mercado dos debates sobre a natureza da educação filosófica ou do ensino de filosofia. E nós estamos à margem desse debate. Então, tem a proposta oficial de ensino de filosofia, é ensino de filosofia mesmo, não é. É ensino restrito de filosofia quando existe as propostas. Aqui em São Paulo tinha uma época que tinha uns caderninhos, mas existem outras propostas, inspiradas em pensadores como o Michel Foucault, Hannah Arendt, propostas anarquistas. Eu acho que nós teríamos que preparar uma live, se for possível, em que as pessoas, os professores de filosofia que estejam ligados à disciplina de filosofia, eles pudessem expressar a sua visão do que eles entendem de educação filosófica, de educação filosófica, uma política de educação filosófica, uma didática de educação filosófica. Se vocês me permitem o atrevimento, o Aldo Santos colocou aí algumas reflexões pertinentes, eu queria dialogar com eles e com todos vocês, eu acho que assim que se a gente olhar a história da filosofia no seu conjunto, tem, para aquilo que interessa para os setores dominados da sociedade e oprimidos, que são os negros, são os indígenas, os trabalhadores, as mulheres, tudo mais, existe uma linha, um divisor de águas na história da filosofia que foi colocado por um filósofo que todos nós conhecemos, que é o Jean-Jacques Rousseau. Ele foi o primeiro filósofo, salvo engano, que colocou a questão social no centro do debate filosófico. E a questão social não existiu. Por isso que quando se fala do Aristóteles, como um grande filósofo, criador da metafísica, coisa do tipo, não se coloca que a sociedade grega e os próprios cidadãos gregos, inclusive os filósofos, eles eram proprietários de escravo porque a questão social naquela época não existia, assim como não existiu na Idade Média, não existiu durante o Renascimento. só vai aparecer mesmo no mundo moderno por conta do desenvolvimento do capitalismo. Então, para nós que estamos preocupados com a questão de uma educação filosófica que fale das necessidades daqueles que habitam o andar da terra e da sociedade do capital, o Jean-Jacques Rousseau é um divisor de águas. Ele é uma referência obrigatória nesse debate. Então, no interior daquilo que foi colocado pelos colegas, se vocês me permitem um atrevimento, acho que a gente poderia fazer uma live com essa intenção de formular uma política de educação filosófica que tenha a nossa cara. É uma política, se vocês me permitem, uma política marxista de educação filosófica em que as pessoas pudessem contribuir com o texto e, se houver realmente uma produção textual significativa, a gente até poderia pensar na publicação de um livro para que pudesse intervir no debate sobre essa temática tão importante que é a educação filosófica dos setores oprimidos da sociedade. por hora é só, acompanhante. Muito bom, obrigado, Aldo Xavier. O Aldo Xavier então traz uma proposta, já junto a esta mesa, que é da formulação de uma política do ensino de filosofia, uma live, ouvir várias pessoas, e nós podemos, é lógico, depois, Aldo Santos, ver como que a gente faz esse debate, como que a gente pode fazer a avaliação dessa proposta. Já temos uma proposta, então. Não há mais ninguém inscrito para falar, pelo que eu estou vendo aqui, Aldo Santos, e eu acho que nós já podemos, ou, Vitor, o que você diz a respeito dessa proposta que o Aldo Xavier trouxe, não é? Qual o encaminhamento que nós demos a ela, caso contrário, a sequência aí para a segunda mesa, que aí é contínua, mediação? Ô, Burato, em relação à questão da construção, se isso me permite, primeiro, eu, pessoalmente, tenho acordo na proposta do meu xará, e acho importante que façamos o maior número de atividades para que possamos socializar o conhecimento nesse recorte de classe. Segundo, eu queria propor também que esse encontro apresente uma moção de repúdio contra o assassinato do Bruno e do Tom Filipe, entendeu? Eu queria propor que, como nós estamos com o tempo bastante restrito aqui, de que uma comissão, eu me proponho a participar, eu, quem puder, no prazo de uns três dias, emitir essa nota repudiando o que está acontecendo no país e, principalmente, com esse fato que levou à morte do Bruno e do Dom Filipe. Ok, ok, então fica isso também com uma outra sugestão e creio que nós possamos passar para a segunda mesa, então, não é isso? Eu queria pedir para o Aldo Xavier desabilitar seu microfone, Aldo, ele desativou a câmera, mas não desativou o microfone, pelo que eu estou vendo aqui, isso, obrigado. então, Aldo, eu passo para você a mediação da segunda mesa, eu tenho aqui a apresentação dos participantes, se você quiser, eu faço, se você estiver por aí, se fica à vontade. Por gentileza, por gentileza, isso. Então, vamos lá, na segunda mesa, então, nós teremos, deixa eu deixar aqui, filosofia no ensino fundamental, este é o tema, filosofia no ensino fundamental, que tem gerado algumas polêmicas, nós teremos a professora Maria, Maria Terezinha Corrêa, nossa companheira, Maria Terezinha Corrêa, ela é graduada em filosofia pela Federal de Juiz de Fora, ela é graduada em pedagogia pela Unitins, ela tem mestrado em antropologia social pela USP, autora do livro O Tempo Filosófico na Educação Básica, lecionou na rede de ensino do Estado de São Paulo e leciona filosofia no ensino fundamental na prefeitura de São José, Grande Florianópolis em Santa Catarina, que é o local onde ela mora hoje. E nós teremos também o nosso grande camarada, o professor Tiago Rosa de Jesus Silva, ele é representante da Profib, inclusive, licenciado em filosofia pelo Centro Universitário Assunção, a Unify, é mestrando em educação pela Uni9 e é professor de filosofia no ensino médio na rede pública do Estado de São Paulo, então sejam bem-vindos, Maria Terezinha e Tiago Rosa para a segunda mesa. Nós iniciamos então, Aldo, aí você decide que pela hora de estaria a Maria, agora é com você então, companheiro. Tá bom, primeiro obrigado, meu parabéns pela condição dos trabalhos até aqui, que coisa fantástica, né? Também quero já de pronto agradecer a contribuição importante de todos os companheiros da diretoria da Profib, da comissão organizadora, da Neuza que cumpriu um papel e está cumprindo um papel extremamente importante nesse processo organizativo, do Hugo que está aqui também nos auxiliando nessa parte técnica e também do Burato que é filósofo também, é escritor e também tem dado uma contribuição muito importante a todos nós. E já passo a palavra para 10 minutos, é claro que 10 minutos é o tempo, digamos assim, bastante exíguo, mas eu passo a palavra para a professora Terezinha. Terezinha? Oi, boa tarde, conseguem ouvir? Estamos ouvindo. Obrigada. De antemão, então, quero agradecer, estou acompanhando desde o início, eu achei que eu não ia conseguir, de vez em quando a minha internet cai, mas eu falho um pouco a voz de um e de outro, mas eu estou conseguindo acompanhar bem os apontamentos que têm sido feitos. E agradeço, então, ao professor Aldo pelo convite, mais uma vez, de participar da Profib, agradeço a todos que se inscreveram nesse segundo encontro nacional da Profib, todas as entidades que se apresentaram, e gostei muito também da fala do professor Aldo Xavier, que tocou no assunto que vai entrar talvez a minha fala agora aqui também, e vou tentar fazer o possível para ser fiel a esses dez minutos, e eu fiz até aqui um rascunho, então, para não ser prolixa, né, que a nossa tendência de filósofos é ser prolixa, falar, falar, e acabar repetindo coisas que a gente eventualmente já sabemos, né, que é o nosso chão. Eu vou partir do princípio de uma coisa que a primeira mesa colocou muito bem, a questão da conjuntura nacional, mas como a minha fala tem a ver com a implantação, né, a defesa da filosofia no ensino fundamental, que envolve principalmente as escolas públicas de prefeitura, então, eu parto desse princípio que nós devemos realmente, e fiquei feliz também com aquele vídeo do deputado Carlos, né, de Giniassa, se não me enganou o sobrenome dele, em que já passou por... Gianazzi. Obrigada. Em que já passou por várias comissões, como ele disse, né, no estado aí de São Paulo, e eu gostaria, então, de chamar a atenção já no início da minha fala sobre isso, que são nas prefeituras que nós precisamos começar propriamente o trabalho político com as crianças, né, com os adolescentes, com crianças, a gente sabe que tem todo um processo. Então, desde que eu fiz a minha especialização em ensino de filosofia pela Federal de São Carlos, e daí surgiu esse trabalho Tempo Filosófico, né, na educação básica, desenvolvimento do pensar desde a infância, e no primeiro momentinho eu fiz esse livrinho aqui, eu pretendo republicar a partir de uma outra editora, né, mas, por enquanto, está nessa da, que eu coloquei na Amazon, e tem trabalhado, procurado trabalhar em sala de aula, agora, mas de modo concreto, embora já trabalhava em escola particular, com a filosofia, mas em escola pública, numa prefeitura, aqui, no caso, São José, que fica em Santa Catarina, tem sido muito, muito proveitoso, né, e gostoso, vou dizer assim, embora desafiante, trabalhar com as crianças de sexto, sétimo, oitavo e nonos anos, à medida que a gente vê que não existe livro didático, propriamente dito, por um lado, na fala do professor Aldo Santos, é até interessante não existir, porque é um desafio para nós estarmos preparando o tempo todo esse material, mas, de qualquer maneira, a gente precisa se basear em trabalhos já feitos também, né, e, como se falou, ouvir mais, e a gente praticar melhor esse jeito de criar conceitos, ou de reelaborar conceitos, já existentes. Então, como eu estava dizendo, eu desenvolvi esse tema do tempo filosófico na educação básica, desenvolvimento do pensar desde a infância, por quê? Porque, quando eu comecei a trabalhar no ensino fundamental, a chamada, o ensino médio, no primeiro ano, eles já trabalhavam, né, já as crianças, os adolescentes, já me questionavam por que eles não tinham filosofia no ensino fundamental, né? Eu estou vendo aí mais o professor Aldo, mas todo mundo está conseguindo me ouvir, professor Buraco? Eu estou vendo o professor Aldo conversando, mas está conseguindo me acompanhar? Tudo bem? Bom, vou continuando, então. Tudo bem, Terezinha, está saindo bem a tua transmissão, pode ficar tranquila. Ah, ok. Então, está bom. Então, a partir da lei que nós sabemos, né, 9.394, que no artigo 36 tinha mais como destaque o ensino médio, eu tive a preocupação de ler os artigos referentes ao ensino fundamental, quando fui fazer esse meu TCC na especialização na Federal de São Carlos. E lá, eu vi que no artigo 32 existe toda uma preocupação em se trabalhar com atitudes, valores, vínculos da família, solidariedade, muitas questões que já vinham de encontro com a filosofia, mas que se trabalhava de um modo transversal, mas que não se tinha um professor específico para isso. Então, eu fiquei me perguntando e constatei que, diante da defasagem no vocabulário do estudante final de educação básica, muitas vezes, então, fui questionada por esses próprios por que não tiveram ensino filosofia no ensino fundamental. E aí, eu comecei a perceber, esqueci de falar, que assim, eu fiz magistério em 1980. Quando eu terminei a filosofia, que eu fui fazer a graduação, foi em 1990. Então, dali, já tive dez anos em que eu pude trabalhar com educação popular e outros tipos de educação e já me fazia, assim, ter uma bagagem de perceber o quanto era necessário trabalhar a filosofia para que as pessoas entendessem o papel de um cidadão, a importância da república. E quando eu vim para a sala de aula no Estado de São Paulo, aí já no Estado, propriamente, no ensino do Estado, em 1991, e posso dizer que fiquei até quase 2018, e quando eu vim depois aqui para Santa Catarina, eu comecei, então, a perceber que a nossa república, ela ainda não é entendida. E daí, eu comecei a perceber que o tempo filosófico e o tempo pedagógico são coisas diferentes. Porque quando você trabalha há três anos, embora o professor Diego, lá do Rio de Janeiro, falou de toda a política, né, educacional que existe em algumas... Passei por isso no Estado de São Paulo. Em alguns momentos, já era uma aula na primeira série, ou então na primeira série da psicologia, na segunda série da filosofia, no terceiro do ensino médio da sociologia, até realmente consolidar, né, solidificar um pouco mais os três anos de filosofia e os três anos tendo duas aulas por semana de sociologia no ensino fundamental, desculpa, no ensino médio, no Estado de São Paulo. Isso foi uma conquista sindical, que nós precisamos nos unir em relação a isso. E isso aconteceu no Estado de São Paulo. Só que agora, com toda essa nova PEI, essa nova política de ensino médio, aí, novamente, desorganizou aquela conquista que nós tínhamos conseguido de 2008 até 2018, estava tendo uma linha, embora com todas as dificuldades, estava tendo um apanhado. Eu falo porque eu estava numa mesma escola e acompanhava de três em três anos os mesmos alunos, onde esse tempo filosófico, eu comecei a perceber que era necessário e diferente do tempo pedagógico. E segundo a fala aqui do professor Aldo Xavier, que já propôs uma live, que eu concordo com essa live também, poderíamos estar discutindo isso, porque é muito importante a gente pensar na didática da filosofia, diferente de uma didática pedagógica que muitas vezes vem atrelada a projetos do PPP, da escola, que acaba também ingestando o nosso trabalho de filosofia. Então, a prática pedagógica na disciplina de filosofia ou na educação filosófica como um todo, tem encontrado essas questões metodológicas e defasagens de aprendizagem no processo de ensino da nossa educação brasileira, justamente prejudicando assim o desenvolvimento de toda uma área abstrata que a gente sabe que existe nas nossas salas de aulas, nas escolas públicas também. E eu fico me perguntando, houve uma época, mas vai ensinar o que para a filosofia? Criança não filosofa? Criança não consegue pensar? Então, eu, diante desse meu trabalho, que eu procuro também fazer aqui menção, como a abordagem, então, de trabalhar atitudes e valores morais e éticos deve ser tratada desde o ensino fundamental, é necessária para a construção não só do indivíduo, mas também dessa república igualitária, justa, solidária, que nós, muitas vezes, o tempo todo, estamos abordando. E como é que está a nossa vida social brasileira? A gente vê a violência aumentando, a corrupção cada vez mais nos deixando estarrecido com tudo que está acontecendo, inclusive no nosso Ministério da Educação, fora em outros ministérios que já aconteciam, já estamos muitos, já temos muitos fatos tristes que têm causado a nossa indignação, como nós já ouvimos hoje falar também das causas indigenistas, ambientalistas, e muitas questões de feminicídio, racismo, homofobia, preconceito de várias espécies, o tanto de crianças, adolescentes buscando suicídio, como uma forma de achar que vai acabar com o sofrimento, olha quantas coisas que a gente precisa estar trabalhando com esses adolescentes, e com as crianças já. Esse caso da menina de 10 anos que foi estuprada em Santa Catarina, tem toda uma polêmica com o procedimento que houve da juíza, quer dizer, como trabalhar isso já desde a infância? E aí eu coloco aqui como argumento dessa importância urgente que a gente então passe para o ensino fundamental, essa inserção do ensino de filosofia, eu não vou nem colocar aqui como uma questão de mercado, de trabalho nosso, mas como uma questão realmente educacional necessária para a humanidade, para refletir e analisar desde a infância o que estamos passando para o tempo cairós, não ficamos só no cronos, que é aquele tempo cronológico de nove anos, eu lembro muito da época do Darcy Ribeiro quando estava se refazendo e se pensando na LDB da 9.394, pensando no ensino fundamental de nove anos, tinha toda uma linha de pensamento, houve toda uma polêmica que a gente não vai colocar aqui nas questões, mas é necessário haver essa mudança de ideias, de atitudes, não ficar preso ao tempo desses cairóis em sala de aula de 40 ou 50 minutos, isso é muito complicado. E se a gente for verificar, desculpa, aí tem um trem aqui passando aqui perto, mas se nós verificarmos na Grécia Antiga e até hoje, a filosofia permanece como despertado o espírito necessário à razão que busca conhecer o porquê, ou paraquê, o porquê que acontece tal coisa e a partir do diálogo. E aí, eu destaquei aquele artigo 32, que atualmente nas novas leis, ela não deixa de ser importante, porque o professor Severino diz uma coisa assim, que eu anotei aqui para a nossa reflexão. A implantação do ensino de filosofia no ensino fundamental nas escolas públicas brasileiras é essencial, está passando o meu horário, para construirmos uma noção social que os estudantes tornam-se preensantes, aprendem a conhecer, a ser, a fazer, a conviver. A filosofia vem do encontro ao que a escola proporciona, como uma educação escolar, e prepara-nos com o intuito de inserirmos no mundo do trabalho. E se nós formos lembrarmos de Pitágoras, ele já dizia que ensinar a criança é importante para não precisar punir o adulto. E nós estamos vendo muitos adultos sendo punidos por falta, talvez, até desse conhecimento filosófico, de uma vivência, de uma reflexão filosófica que não teve em sua vida. E ontem, na nossa mini reunião, eu falei que ia citar Protágoras, que já dizia lá com um diálogo em Sócrates, que é preciso ensinar a criança para não ser necessário, justamente, desculpa, eu pulei aqui na pá, é preciso aperfeiçoar a alma e é preciso, desde o ensino das ciências da prudência, do senso da justiça, ele chama de ciência da civilidade, né, é importante já desde pequenos. Então, que essa lei 11.684 e mais a lei 13.415, que foi a partir de 2017, com toda essa polêmica neoliberal que já foi falada aqui, não deixe nós de lutarmos e aproveitarmos as próximas campanhas nas prefeituras justamente para cobrar a necessidade da filosofia no ensino fundamental, porque muitos estudantes às vezes param no nono ano e demoram para voltar a fazer o ensino médio. Então, que a gente não deixe passar muito tempo a nossa infância, as nossas crianças, as nossas adolescentes, e a gente está vendo aí acontecer um monte de coisa, muitos sendo desviados para outros lados, né, eu não sei se eu consegui passar o recado de um, eu estou vendo aqui que eu já passei um pouquinho desses dez minutos, então vou parar por aqui e deixar para o meu colega professor Thiago que também vai falar mais numa linha do Lipman, que eu sei que ele está fazendo um trabalho muito importante sobre isso, mas eu não quis tocar nessa parte que vou deixar para ele, tá bom? Se alguém depois quiser alguma pergunta, estou aí para responder. E obrigada para todos aí que estão ouvindo. Obrigado, Terezinha, da sua importante contribuição, a sua reflexão sempre ponderada, mas com muita profundidade, eu passo já de pronta a palavra para o professor Thiago Silva para que ele possa, digamos assim, também apresentar o trabalho que vem realizando neste período. Olá, boa tarde, vocês me ouvem? Maravilha. Para tentar me ater ao tempo, eu vou ler a minha fala, tá? Então, boa tarde a todos. Antes de iniciar, gostaria de agradecer o convite, para estar com vocês e parabenizar a Profib na Pessoa do Aldo por esse encontro de professores de filosofia e é um prazer inclusive rever você, já tivemos a chance de conversar em vários momentos. Pretendo apresentar a vocês um pouco do que se tem feito e acontecido quanto ao ensino da filosofia no ensino fundamental. Me desculpo antecipadamente por não dar conta de fazer um retrato abrangente do tema a nível racional. Só um minutinho, professor, só um minutinho. Geulene, eu peço que você desative o seu microfone, por favor, e os demais também, que eu percebi que tem umas quatro, cinco pessoas com o microfone aberto e vão atrapalhar aqui na fala do professor. Então, eu agradeço a todos. Por favor, desativem seus microfones. Obrigado, professor. Obrigado, Então, vamos lá. Então, como eu dizia, vou fazer, tentar fazer aqui um retrato do como está a questão do ensino de filosofia no ensino fundamental, mas antes eu preciso situar metodologicamente, historicamente, o programa de filosofia para crianças, que é uma proposta possível de ensino de filosofia para a infância, utilizado em diversos países, incluindo o Brasil. O método de Lippmann. O filósofo norte-americano Matthew Lippmann, nasceu em 1923, faleceu em 2010, era professor de lógica na Universidade de Colômbia, quando notou que seus alunos, embora jovens universitários, tinham dificuldade de se expressar logicamente. Observando a educação americana naquele período, metade do século XX, e tomando contato com as ideias de John Dewey, Lippmann decidiu aplicar seu tempo em uma longa pesquisa que pudesse responder como funciona o sistema educacional, e, posteriormente, a partir de 1972, se empenhou na elaboração de um método de ensino que privilegiasse a experiência de crianças e jovens a partir da filosofia. Lippmann fundou, junto com um grupo de colaboradores, ou Instituto for Advocacy for Children e APC, em português, Instituto para o Avanço da Filosofia para Crianças. Para Lippmann, deveríamos filosofar desde a infância. A filosofia possui uma dimensão de estímulo à imaginação, à crítica e à criatividade, ou seja, o exercício prático estimula a criança a inquirir e a investigar. Toda criança é curiosa por natureza e essa curiosidade deve ser estiungulada porque ele leva o sujeito a tentar encontrar resposta a essa curiosidade. Lippmann lembra que é assim que nasce a filosofia, da inquietação ou do espanto, como dizia Aristóteles, que os primeiros filósofos começaram a conjecturar, pesquisar e elaborar teses sobre o cosmos, sobre a vida, sobre a morte, etc. Desse modo, a filosofia deve ser um exercício reflexivo e dialógico que reúna crianças ou jovens para debaterem assuntos que considerarem pertinentes. Entretanto, isso não significa que o exercício da filosofia se dê pelo espontaneísmo dos agentes envolvidos sem regras ou organização. Mephiolipio e seus colaboradores produziram materiais didáticos conhecidos como novelas filosóficas, que eram livros, são livros, como histórias infantis, que ao ler leva as crianças a identificar possíveis conceitos e contradições nos diálogos das histórias. O objetivo não é uma simples contação de história, mas provocar na criança, por exemplo, o incômodo das contradições típicas do senso comum, por exemplo, as generalizações, as falácias, e também fazê-las refletir criticamente sobre conceitos caros à humanidade, como conceito de liberdade, felicidade, e assim por diante. Uma vez lida a novela, as crianças se reúnem junto com o professor para discutir os problemas de ordem lógica e conceitual identificados no texto e discorrerem sobre assuntos correlatos. A estas reuniões, Lippmann chama de comunidade de investigação. O objetivo da comunidade é precisamente investigar logicamente o discurso do que se lê ou ouve. A função do professor é a de ser mediador e, quando julgar necessário, pedir uma investigação mais aprofundada do tema em questão ou expor uma teoria filosófica de um filósofo consagrado, sem citar seu nome, que ajude as crianças nas suas próprias reflexões e conceituações. Importante observar que Lippmann não despreza o ensino da filosofia a partir da história da filosofia ou de teorias, como acontece geralmente no ensino médio. Só não as acha muito útil nessa etapa da formação da criança. Para ele, a criança precisa, antes de conhecer teses e teorias filosóficas, ser iniciada no filosofar. Este é o método ou programa de filosofia para crianças. Contempla crianças de 5 a 13 anos. Lippmann acreditava que crianças que filosofam dentro das regras da lógica, desde cedo, possuem condições de serem futuros cidadãos mais ativos e participativos na sociedade e no fortalecimento da democracia. Não que a comunidade de investigação por si só garantirá tal feio, mas pode contribuir enormemente para isso. A formação da criticidade não depende apenas da informação ou posição política, mas está ligada ao pensar bem, ao exercício filosófico. Quer dizer, a ideia de que todas as pessoas pensam, mas o pensar coerente, assertivo, lógico, é próprio da filosofia. Algumas obras referenciais do filósofo, do Mephulip, são filosofia na sala de aula, a filosofia vai à escola e o pensar na educação. Líbio e seus colaboradores chegaram a aplicar o método em muitas escolas da região de Nova Jersey, sua cidade, com êxito. Mas o grande sucesso do IAPC foi a difusão do método por pelo menos 15 países que abriram centros de divulgação da proposta metodológica. No Brasil, o programa de filosofia para crianças teve boa aceitação e relativo sucesso. Na década de 1980, a professora Catherine Young, ela era norte-americana, mas se naturalizou brasileira, depois de fazer o mestrado com o próprio Líbio, nos Estados Unidos, trouxe ao Brasil a proposta e a apresenta, ela apresenta essa proposta na pós-graduação em educação da PUC em São Paulo e sem contar com o apoio material da universidade, Iani, o professor Marcos Glorielli e outros adeptos do programa fundaram o Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças. O centro, segundo o próprio professor Lorieri, foi fundamental para três finalidades. Primeiro, divulgar o programa de filosofia para crianças na mídia para alcançar educadores, escolas públicas e particulares. Segundo, formação de professores e monitores que atuassem diretamente com as crianças. E três, traduzir os livros, as novelas filosóficas e outros textos do inglês. A partir de 1985, o centro forma parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo para a implementação e o financiamento do programa. Até 1992, foi implantado em 40 escolas públicas. Segundo Lorieri, de 1985 até 1995, aproximadamente mil escolas particulares e públicas haviam aderido ao programa em todo o Brasil. Três anos depois, já em 1998, a presença do programa constava em 13 estados, incluindo o Distrito Federal. Havia, naquela ocasião, 5 mil professores formados pelo centro. O centro, inclusive, já tinha se espalhado por diversas cidades do Brasil. E um total de 180 mil crianças contempladas com esse método de trabalho. quanto às escolas, 30% nesse período eram públicas e 70% privadas. Portanto, a gente percebe uma expansão que há no ensino privado do método. Os governos estaduais e municipais pouco incentivaram, alguns desestimularam a continuidade do trabalho incluindo o estado de São Paulo. Somado a isso, as dificuldades materiais para manter o centro operante impossibilitaram a permanência dos trabalhos e, assim, o centro teve suas atividades encerradas em 2005. Naquela ocasião, foi constatado que, por falta de apoio, metade das escolas também abandonaram o programa. Atualmente, para além do trabalho realizado pelo CBFC, até hoje, podemos encontrar a filosofia presente em diversas escolas no ensino fundamental pelo país, sob influência da obra de Lipman ou não. No município de Tupéva, em São Paulo, existe filosofia. No município de Barueri, na Grande São Paulo, desde 1997, quando a rede municipal instituiu a filosofia no ensino fundamental, tem permanecido nas 55 escolas do município. Inclusive, a Secretaria de Educação do município e os professores promovem encontros filosóficos em intercâmbio com as crianças. Inclusive, em Barueri, não foi nem pela impuência de Lipman. Posteriormente, eles adotaram pela metodologia, mas, por outros motivos, eles adotaram o ensino da filosofia no fundamental. Muitas outras ações individuais têm acontecido na rede pública e, maiormente, em escolas particulares. Alguns centros educacionais voltados para a educação para o pensar têm surgido, sobretudo, no sul do Brasil. Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, há um trabalho voluntário de iniciação filosófica encampado pelo professor Walter Cohen, da UERJ, e sua equipe junto às escolas da periferia daquela cidade. Editoras como Boitempo, Sofos e Tomo têm se destacado em elaborar livros infantis com conteúdo filosófico ou apresentando a biografia de alguns filósofos em quadrinhos. Destaque para a coleção Filosofinhos, da Tomo Editorial. E muitas outras ações individuais têm sido feitas pelo Brasil de políticas educacionais que têm se tentado criar, como o professor Janazzi a gente viu no vídeo também, e tem uma proposta nesse sentido, de implementar dentro do sistema público. Como acabei de relatar, muita coisa foi feita e outras estão acontecendo no ensino da filosofia para crianças. Isso quer dizer que existe um campo promissor de trabalho no ensino fundamental quanto ao ensino da filosofia. Portanto, o ensino da filosofia possui múltiplos desafios para ser implementado. Se por um lado gostaríamos de ter estudantes e adultos mais críticos, participativos e democráticos, isso demanda um ensino que incentive o filosofar metódico desde a primeira infância, a educação para o pensar da qual falava o Líbio. Como dizia Epicuro na carta sobre a felicidade, ninguém é demasiado jovem ou velho para começar a filosofar. Obrigado e desculpem pelos minutos a mais que passei. Ok, Tiago, professor Tiago, muito boa exposição para que nós possamos observar de que é um tema bastante presente hoje na rede pública e privada de uma maneira geral. Então, nós achamos extremamente oportuno esse debate que vai ajudar na reflexão de professores e professores de todo o país. O Burato, você conseguiu verificar alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, algum considerando sobre a fala dos nossos dois professores aqui, da Terezinha e do professor Tiago? Não, não, Aldo, ninguém levantou a mão, ninguém se manifestou. Então, está aberto. O próprio chat também não, tá? Apenas comentários, alguns elogios, cumprimentos, mas só. Bacana, isso significa que a fala foi absolutamente convincente, isso é extremamente importante. Bom, então, eu entendo que a professora Terezinha tem mais dois, três minutos para as considerações finais, assim como depois o professor Tiago, tá bom? Terezinha, três minutinhos. Obrigada novamente e também quero parabenizar o professor Tiago que fez uma exposição da parte do, quando começou a ideia do Matheus Lippemann, a ideia da filosofia para crianças, cheguei a fazer até curso também lá, na época quando existia o Centro Brasileiro para a Filosofia, que foi a partir das metodologias desse encontro eu aplicava algumas coisas no ensino médio, mas como nós já falamos, é muito importante atualmente com essa questão da nossa democracia brasileira, questões que as crianças mesmo, agora há três anos eu estou trabalhando diretamente com as crianças numa escola de prefeitura, uma escola pública, que é diferente quando a gente trabalha numa escola particular e muitas vezes já vem um apostilado, aquela coisa pronta, é muito importante ouvir as questões, eles perguntam, a gente vê como foi dito pelo próprio professor Tiago na fala, a criança já desde pequena pergunta coisas que estão acontecendo no mundo e quer entender o que é ditadura, o que é democracia, o que é socialismo, o que é capitalismo, então muitas coisas que ainda não tiveram em outras disciplinas ou até tiveram, mas não tem aquele todo, é muito importante a gente trabalhar uma educação emancipadora e para isso tem que ser desde o comecinho, se nós estamos preparando, não adianta ter a matemática financeira, para as crianças e outras tantas coisas que são faladas aí de projetos de vida, se a vida desse cidadão já desde o início não é justamente pensar no sentido da sua própria vida e principalmente na vida da coletividade, que é o que nós estamos, devemos destacar aqui, então eu deixo aqui como proposta a mesma que o professor Aldo Xavier sugeriu, uma live que a gente pudesse aprofundar, eu senti, eu vou até pedir desculpa, por exemplo, gostei muito quando o professor Tiago falou dos municípios do São Paulo, que já existe, Barueri, Itupé, você que eu entendi direito, e provavelmente São Paulo, eu espero que tenha uma eleição esse ano um pouco mais decente no sentido educacional, até pensando em novas propostas para as prefeituras, mas que no Brasil, de um modo geral, a gente possa realmente questionar e procurar candidatos que realmente tenham compromisso com a educação séria e de uma educação emancipadora, para que a gente possa realmente ter um Brasil onde a democracia possa ser mais plena e, assim por diante, vivemos aquela felicidade, no sentido pleno também, que é muito importante. Então, a educação é um processo, como já dizia o professor Severino, vou terminar com essa fala dele, que envolve desde o nascimento e por meio do qual vamos progressivamente integrados ao nosso mundo cultural. E entra aí a fala do professor Preto Lindo, o Aldaci, sobre filosofia feminina, filosofia africana e todos os outros tantos. Como a gente vai entrar depois na mesa do ensino médio, provavelmente vai ter outras questões importantes também que fazem parte desse nosso encontro de hoje. Obrigada e parabéns para todos que estão aqui presentes. Obrigado. Aldo, tem o Marcos Ferreira que levantou a mão, acho que ele quer se pronunciar, não sei se você quer passar a palavra dele agora ou depois do professor. Marcos, rapidinho, porque nós já estamos nas considerações finais dessa mesa, se for possível apresentar na próxima, mas se você ver que tem algum prejuízo, pode falar. Na próxima, vai contemplar por conta do contexto do Estado de São Paulo. Perfeito, obrigado, Marcos. Dom Marcos, figura fantástica. Professor Tiago, para as suas considerações finais, não, para as suas considerações continuadas. Obrigado, Valdo. Bom, primeiro que é um prazer estar com vocês aqui com o professor Estando, fiz parte da Profib pelo menos três anos e a gente fez bastante, acredito por todos esses trabalhos que a gente tem feito. Também foi uma honra participar dessa banca com a professora Terezinha, que tem uma experiência já de algum tempo também, e dizer que essa questão do ensino da filosofia no ensino fundamental também é próprio desafio da formação de professores. Porque você não pode simplesmente ter a grade no currículo da escola ou a disciplina se você não tiver um professor que tem uma metodologia para lidar com a criança. E não me refiro necessariamente à metodologia de Lippmann, pode ser qualquer outro autor, Gert Matthews, enfim, há vários outros autores que trabalham questão de filosofia para crianças, o próprio professor Walter Cohen também tem uma proposta nesse sentido, mas é necessário você ter formação de professores e isso é fundamental porque você lidar com criança não é o mesmo que lidar com adolescente, como também é diferente de lidar com adulto. E é preciso reconhecer essas especificidades. Uma coisa que eu acho importante no Lippmann é justamente esse fato de você pensar a iniciação filosófica, ou seja, iniciar filosoficamente a criança. Não significa apresentar ideias desse ou daquele autor, mas fazer a criança de fato refletir e construir suas próprias teorias dentro de uma certa, um certo acaboço lógico de coerência interna que ela constrói e que ela aplique aquilo depois para outras situações, porque senão corre-se o risco de chegar como, por exemplo, teorias e tudo mais e diante de uma certa situação de análise, ele mescla a sua opinião, portanto, senso comum, com alguma teoria que ele ouviu na aula de filosofia. Então, é importante sempre que há essa iniciação, que ele aprenda a separar o senso comum do senso crítico, os princípios de não contradição, do terceiro escritório, excluindo coisas desse tipo, para que efetivamente já chegue no ensino médio mais preparado essa criança. Bom, é isso, só queria agradecer mesmo e valeu, gente. Obrigado, professor Tiago, por a importante reflexão, contribuição. Dizer aos colegas aqui, e já vou passar em breve para a terceira mesa, dizer que o nosso encontro está sendo gravado, depois será, é o final, depois será disponibilizado, espero ver tudo certo, e dizer também de que as dificuldades nossas aqui foi por conta da nossa preocupação que nós temos acompanhado alguns encontros ou lives onde tem ingressado pessoas, inclusive inviabiliza a atividade. Então, a busca de um aplicativo não tão comum, mas relativamente seguro, foi o que levou a comissão organizadora a tomar essa posição por conta de frequentes invasões que existem nas nossas atividades, principalmente no campo do setor progressista ou setor crítico da sociedade. E dizer também que nós vamos depois transcrever todo o inteiro teor desse encontro, portanto, as pessoas que fizeram fala ou observação ou as observações que virão ou que foram feitas elas serão depois transcritas. Eu vi que o professor Tiago leu um texto, depois, se ele quiser disponibilizar, também nós vamos incorporar a transcrição, assim como a professora Terezinha também fez lá uma síntese dela, e as primeiras falas também nós vamos ao final, daqui a um tempo, estar produzindo um material com o inteiro teor desse nosso encontro para deixar consignado nos nossos anais de uma maneira geral. Eu quero, então, propor de que a fala do deputado Carlos Gianazzi, que é deputado aqui em São Paulo, é um deputado do PSOL aqui em São Paulo, de que a fala dele também seja considerada, porque nós agora, o Chico Grande está aqui, que é presidente da Profesp, nós temos um importante material agora, que é, uma vez que foi aprovado em todas as comissões, cabe a nós agora fazer pressão para que seja aprovada na Assembleia Legislativa seja a lei estadual, e achamos isso um avanço significativo, e é fruto da luta, viu? Não é de outra coisa. Então, nós espero que agora incentivem, ainda mais, os professores de filosofia do Estado de São Paulo para que possamos pressionar a Assembleia para aprovação mais rápido dessa lei, e também mandar para os outros estados o inteiro teor da lei, a justificativa, bem como cópia do projeto para que os colegas apresentem, tanto na Câmara Federal, quanto nas Assembleias Legislativas e também nas Câmaras Municipais, o projeto do inteiro teor. Eu sei que o projeto Celso Janazes também apresentou o mesmo projeto da Câmara Municipal de São Paulo, nós apresentamos esse projeto também aqui na legislatura passada na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, portanto, essa pressão é fundamental, é fundamental para que possamos avançar ainda mais. O Tiago também, além de estar com essa especialização, também é um militante com acessibilidade importante e tem participado conosco no debate sobre a filosofia animal. Aliás, vai ter até uma atividade, acho que me parece que na próxima semana aqui em São Bernardo do Campo, na subsédia da POSP, que é também estar dentro desse contexto da preocupação com todos os segmentos da sociedade, desde a questão da criança, do adolescente, enfim, não tem idade para se refletir de uma maneira geral. É isso, nós queremos agradecer a todos e a todos, ao professor Tiago, ao professor Terezinha, pela brilhante exposição e os comentários que nós acompanhamos aqui. E eu quero passar, então, para a terceira mesa, o Burato pode me auxiliar aí com as pessoas que parece que estavam previstas para falar, eu sei que o Chico está aqui, não sei se os outros companheiros estão. Pois é, Aldo, antes de passar, será só que o Chico, sim, a Neuza levantou a mão, não sei se ela tem algo urgente para nos passar aí. Isso. Então, Burato, o Aldo, e todos, boa tarde a todos. Eu queria fazer uma proposta que, assim, eu não estou conseguindo transcrever as propostas que estão vindo. E aí, como eu sei que todos que estão aqui têm o meu número no WhatsApp, eu queria que mandasse para mim, por favor, resumidamente, as propostas que foram apresentadas e as que ainda serão apresentadas. Se a gente for fazer a votação, depois, no final, fica mais fácil para eu ler. Tudo porque eu não estou conseguindo digitar aqui ao mesmo tempo de acompanhar a reunião. Bacana. A Neuza é a nossa secretária, está secretariando aqui a nossa atividade. Deus, a proposta que eu observei nesta mesa foi a realização de uma live para aprofundar esse tema a partir das exposições apresentadas pelos dois professores aqui, pela Terezinha e pelo Tiago. Eu primeiro observei essa fala, essa proposta concreta. Tá bom? É isso, Burato? Podemos passar, companheiros, para a próxima mesa? Mesa que é um pouco mais... Mesa 3, né, Aldo? Mesa 3, Ensino de Filosofia dentro da proposta do novo ensino médio, que é o ponto aí que está pegando, né? Infelizmente, o professor Nazito Pereira da Costa Júnior não poderá participar, ele mandou uma mensagem aí para a nossa companheira Neuza, infelizmente, não poderá participar. Então, nós temos o professor Francisco Greter, que é licenciado em Filosofia pela PUC do Rio, mestre em Filosofia e História da Educação pela Faculdade de Educação da USP, professor por 35 anos de Filosofia e História no Ensino Médio e Superior, é conselheiro estadual da APOSP e é o atual presidente da APROFESP. Esse é o nosso Chico Greter. Bacana! Eu queria só ver, Burado, se o Hugo está por aí também, Hugo, está por aí? Hugo também está com problema de, às vezes, ter que se ausentar. Não, estou mantendo contato com o Hugo pelo WhatsApp, ele tem uma questão com o filho dele, mas ele falou que está acompanhando de certa forma e a questão da gravação no final, ele falou para a gente ficar tranquilo que ele vai dar o suporte para nós. Perfeito. Então, vamos passar a palavra ao Chico Greter. Cadê o nosso companheiro Chico Greter? Está aí? E aí, depois, outros professores poderão fazer o complemento da fala do professor Francisco Greter. Francisco Greter, é com você. 15 minutinhos. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão um pouco baixo, fala mais perto. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. estudando. Burato, se eu usar o texto aqui, eu posso usar o texto aqui e eu continuo com a minha imagem? Você pode seguir um texto. Por exemplo, eu estou com a imagem agora? Você está na imagem. Você pode ler no teu aparelho o texto que você tiver e você continua aparecendo para nós. Você não vai ver a gente. Eu estou aparecendo, né? Está aparecendo. Eu quero para não me perder, porque senão eu começo a fazer discursos, discursos inflamados aqui, e eu quero fazer uma palestra mais filosófica, né? Tá bom? Tá bom. Estão me vendo aí, ouvindo? Pode seguir. Se puder falar mais alto um pouco, ajuda, viu? Ou mais perto aí do som? Infelizmente, eu estou com aquele problema do meu áudio aqui, né? Tá bom? Tá. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, eu quero aqui primeiro saudar todo mundo. Infelizmente, nós não tivemos a audiência de grande parte de pessoas que não conseguiram entrar nesse nosso encontro. por questões tecnológicas, né? Certo? Então, eu quero... Está sendo gravada essa palestra. Eu quero primeiro parabenizar a Profib, e eu, como presidente da Profib, para amizá a Profib e o presidente da Profib, Aldo Santos, por esse evento importantíssimo, embora com esses problemas técnicos. Então, eu vou aqui agora falar da questão da filosofia no ensino médio e a questão das reformas que ocorreram nos últimos anos, se não nas últimas décadas, né? Então, o ensino de filosofia e o novo ensino médio. Eu começo por aqui. Então, que novo ensino médio é esse? E eu poderia dizer assim que esse novo ensino médio, aqui, pelo menos no Estado de São Paulo, é uma farsa. Não tem novo ensino médio. Há o novo mesmo do velho. Mas vou lá, é o seguinte, qual é o papel da filosofia? Nós, que tanto lutamos pela importância da filosofia desde a ditadura militar. Quantos anos e décadas tentam tirar a filosofia do ensino médio, da educação? Por quê? Porque eles nos odeiam tanto. Então, eu queria perguntar o seguinte, qual é o sentido da educação para eles e para nós? Então, é o seguinte, antes da gente conversar sobre isso, há uma grande luta da luta pela educação crítica, da educação formadora desde os anos 70, desde os anos 60, a luta por um ensino de filosofia. Ela foi retirada do ensino de toda a questão pedagógica. E aí colocaram a OSPB, a Educação Moral e Cívica, lá na ditadura militar, sempre perseguindo a filosofia, perseguindo a reflexão crítica. Então, isso vem de longe, não é? Então, eu quero saber o seguinte, por que nos perseguem tanto? Por que há duas vertentes que perseguem a filosofia crítica? E quando eu falo filosofia crítica, eu falo da filosofia que no Ocidente, porque também tem a filosofia no Oriente e a filosofia na África. A filosofia não é um monopólio do Ocidente grego. A filosofia também nasceu na África, também nasceu no Oriente Árabe, também nasceu na Ásia, também nasceu com Confúcio na China. Confúcio? Então, agora, há no Brasil duas vertentes que perseguem a filosofia. essa filosofia crítica, essa filosofia que questiona, que é, primeiro, a ala neotecnicista. O que é o neotecnicismo? O tecnicismo é reduzir a educação numa formação de mão de obra, de mão de obra muitas vezes barata não. A educação não forma mão de obra. Viu, seus neotecnicistas? A educação é muito mais do que formação para o trabalho e não só formação para o mercado de trabalho. A filosofia é formação para o mundo do trabalho, o mundo da construção humana. Então, os tecnicistas e os neotecnicistas são os túmulos da educação humanista. Eles negam até a educação da idade média. Os neotecnicistas negam até o que a idade média da igreja católica falava de formação humana. Os neotecnicistas são os abutres da educação. E no Estado de São Paulo nós tivemos o governo Dória, agora, recentemente, fundando essa educação abutre que educação é formar para a mão de obra do mercado de trabalho. Que mercado? O mundo de trabalho é muito mais do que o mercado de trabalho. e essa pedagogia das competências e habilidades, isso é uma farsa, farsas dos pseudos intelectuais dessa educação. A outra coisa que eu quero denunciar aqui é a educação que nos atacaram tanto da ultradireita reacionária de escola sem partido que nos atacaram o tempo todo nos acusando de doutrinadores que nós somos doutrinadores quando a gente prega a liberdade. Doutrinadores quando a gente prega a liberdade. Não a liberdade do Bolsonaro. Não a liberdade do Bolsonaro. O Bolsonaro fala de liberdade, ele é um hipócrita. Ele fala de Deus, é um hipócrita. Então a filosofia é crítica, prega a liberdade, a liberdade do pensamento, de cada um pensar, não essa pseudo-liberdade. Então é isso. Nós questionamos toda essa reforma do ensino médio que propaga uma educação neotecnicista burra. Mas nós temos coisas a propor. Nós temos coisas a propor. Nós queremos sim. Nós não queremos voltar à educação. O ensino médio tem que mudar, mas então como está sendo feito? Não da forma como está sendo feita. O PEI, o projeto de educação integral é outra farsa. Que educação integral que é essa? Eu fui numa escola lá no bairro do Limão e não tem nada na escola, não tem coisa nenhuma, não tem laboratório, não tem nada. Eles estão falando lá, ó, programa de ensino integral, o quê? Não confunda tempo integral com escola em tempo integral e com educação integral. Eu sempre digo a prisão, as penitenciárias, as cadeias também são em tempo integral, mas não educam, ou se educam é para marginalidade. Então, nós defendemos uma educação, sim, nós não defendemos a escola tradicional, nós não defendemos aquela coisa do que o professor sabe tudo, que o aluno não sabe nada, nós não defendemos escolas militaristas, nós não defendemos disciplina, nós defendemos, sim, que os alunos participem, mas em outras circunstâncias. Então, a gente defende uma escola que seja integral realmente, mas a começar o seguinte, eu acho que começou na Grécia a começar que a gente tenha uma comunidade escolar que participe e seja democrática. o que nós vimos em São Paulo não foi isso, foi uma imposição autoritária, uma imposição de reformas autoritárias, tanto no currículo como na forma da organização pedagógica das escolas. Então, é isso que foi do RCL, do Dória. Então, as reformas do ensino deste governo aqui e lá do governo Temer, mesmo do Safilho, da reforma do ensino, foi uma contra-reforma, foi um equívoco, um equívoco da reforma. Estão levando a educação para o fundo do poço, né? Então, nós, de uma educação crítica, formadora, laica, nós temos a nossa proposta, mas não dessa forma. Então, a gente quer, isso está na minha dissertação de mestrado, está na proposta cultural de filosofia que nós fizemos nos anos 90, 80 e 90, né? que é uma formação integral de verdade. Não é essa mentira aí, não é essa mentira que o aluno pode escolher o que ele quer estudar, por que vocês mentem? Ô, Rociele, por que vocês mentem? Vocês estão mentindo, o aluno não pode escolher o que ele vai estudar. Que itinerários formativos vocês estão brincando, né? Está faltando professor agora nas escolas, por quê? Porque isso é uma brincadeira, certo? Então, para concluir, eu quero dizer o seguinte, que tudo isso, eu quero concluir com o seguinte, que essa reforma do ensino médio comete dois crimes fundamentais contra a educação. eu denuncio isso. Primeiro, a destruição da carreira do magistério. A destruição da carreira do magistério. Não se faz isso. Vamos destruir o ensino. Segundo, a destruição das disciplinas. Não só de filosofia, sociologia, não só fizeram um arremedo, uma mentira com azar de conhecimento e destruindo as disciplinas de todas as disciplinas, exceto matemática e língua portuguesa. Então, e aí entra a minha, aqui, a minha proposta. E nesta proposta de ensino, de qualquer ensino, todos sempre fizeram o quê? Atacar a filosofia, tirar a filosofia, colocar a filosofia de lado, como a sua filosofia. Sempre perguntaram, para que serve a filosofia? Ora, bolas, a filosofia é a única disciplina que pode perguntar qual é o sentido da educação, qual é o sentido da formação humana, qual é o sentido da educação dos nossos jovens. quem pergunta isso é a filosofia e aqueles que atacam a filosofia o fazem por bases filosóficas equivocadas. Nem eles podem fugir da filosofia. Então, nós, na filosofia, conclamamos todas as disciplinas de ciências humanas, de ciências naturais, todas, história, geografia, sociologia, física, química, todas, a nos unirmos contra essa reforma desastrada, criminosa do ensino médio. O ensino médio da lei 13.01415 barra 17 do Mendoza Filho e Temer é uma falácia. E aqui em São Paulo o FEI é uma falácia também. Então, nós, da educação básica, a educação crítica, a educação formadora, queremos propor realmente uma revogação, uma revogação dessa lei famigerada. famigerada. Muito obrigado, é o que eu tenho a dizer. Obrigado, Chico Greter, nosso grande poeta, nosso grande filósofo e também poeta e é cantor também. Aliás, no final, ele vai fazer uma homenagem, ele está sugerindo uma rápida, nem homenagem, um cântico, uma música falando da tragédia e da morte dos nossos companheiros pela Covid. Eu queria perguntar o seguinte, eu sei que nós temos aqui um tempo, outro companheiro não veio, não compareceu até agora para fazer uso da palavra, eu queria perguntar que dos outros estados, Chico deu um panorama, mais ou menos, de como está o estado de São Paulo. Eu queria saber como que vocês, que tem gente aqui no grupo de outros estados, poderiam em dois minutos pelo menos dizer, olha, aqui está bom no estado tal, está bom, está ruim, pode ser esse engameamento agora para a gente ir para os finalmente aqui da nossa conversa? Não sei se o pessoal topa fazer isso, por exemplo, eu sou lá de tal estado, eu acho que aqui poderia ser assim, ou está boa aqui, a reforma do ensino médio está boa, o que nós podemos fazer? Então, eu queria abrir a palavra para que essas pessoas que são ou representantes de outras entidades, ou que lecionam em outros estados que queiram fazer algum tipo de comentário dentro de um prazo aqui de uns dois minutos, três minutos. Pode ser? Está aberta a palavra. Eu sei que depois o Odacir quer falar, mas está aberta a palavra para esse complemento, como está a filosofia nos outros estados, se o pessoal assim desejar. Claro que não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, tal, por conta do congestionamento. Olá, boa tarde, eu sou o Edson Santos de Manaus, Amazonas, professor de filosofia do terceiro ano fundamental do terceiro ano do médio. E aqui no Amazonas a reforma do INVC não me conta, os professores de filosofia são redirecionados para a disciplina de vida e não é dada a determinada atenção para a filosofia. Eu participo, também faço parte do CINIFAN, que é o sindicato das filosofias no estado do Amazonas e na filosofia no primeiro e segundo ano. A primeira proposta foi aceita pela secretaria, mas logo em sequência nesse ano ainda não foi implantada. Estamos aí em constante conversa com essas entidades para ver se conseguimos de fato trabalhar a filosofia com um campo um pouco maior, que no caso seria 200 do projeto da filosofia. Aumentar também o número de professores em sala, diminuindo a carga horária, porque nossos professores aqui têm em média 30, 40 turmas, e isso torna-se muito desgastante e fadonho justamente na aplicação dos conteúdos de filosofia. Legal. Professor, nós tivemos algum probleminha de interrupção. Você pode falar seu nome novamente? Porque não ficou claro aqui na primeira fala, no início. Pode ser? Ok. Tudo bem. Meu nome é Huérbeth Santos. Sou professor de filosofia do estado de Manaus, do estado do Amazonas. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Está aberto, mas é um outro professor, caso queira. O Marcos está aqui, levantou a mão. Marcos. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Todos estão me ouvindo bem? Sim. sou professor Marcos, professor de filosofia do IFPB, campus Cabedelo, e professor aqui do estado da Paraíba, também. Laciono tanto na rede federal quanto aqui no estado. E aqui eu tenho, rapidamente, a gente não dispõe de muito tempo, mas só para fazer aqui um rápido parâmetro entre o ensino do IFPB e o ensino do estado. Como é uma discrepância muito grande em relação à estrutura que essas instituições nos oferecem para o ensino da filosofia. não sei se tem algum companheiro aqui que leciona nas redes federais, mas em relação primeiro à própria carga horária, que é maior nos institutos federais do que nos estados. Aqui a gente acredita que é uma hora aula em cada turma e no IFPB a gente tem no segundo ano duas aulas, duas horas aulas. em relação a uma questão que eu queria considerar aqui e pediria aqui à Profib, eu considero isso uma questão muito séria para o nosso processo de educação dos nossos alunos em relação a esse tempo de uma hora aula que sobrecarrega as nossas condições de trabalho. você imagina para completar uma carga horária de 20 horas a gente tem que pegar 20 turmas, que isso é um problema muito sério no processo do nosso processo de educação, do ensino, da educação filosófica. Então, isso é um ponto que cabe, acredito, que uma reflexão muito grande, um ponto de luta e de reflexão para as nossas demandas. Na fala da professora, do professor Tiago e da professora sobre a questão, desculpa, me falhou a memória aqui o nome dela, quando nós tratamos a mesa sobre o ensino fundamental, fundamental. Seria interessante, Terezinha, obrigado, Heldo, desculpa, retomar ou expandir aquela questão da formação dos professores para o ensino fundamental. fundamental, nós não temos essa formação, a gente passa para as universidades, não temos essa formação para o ensino fundamental. Então, seria interessante a gente considerar isso nesse processo, são vários frontes de luta, mas eu considero isso também um elemento importante para as nossas demandas, como também em relação ao processo de formação nas universidades. que os cursos de licenciatura, eles precisam ter mais intercâmbio com as secretarias municipais, com as secretarias estaduais. Uma experiência que eu vivi dois anos com exatamente com um programa aqui da Universidade Federal da Paraíba, que nós acolhemos, o Instituto acolheu, o Estado acolheu, estágio dos nossos formandos aqui de licenciatura do campo daqui da UFPB. Essa é uma experiência muito positiva e que isso precisa ser mais tornado uma política mais efetiva na formação dos nossos professores. Bom, gente, são muitas demandas, mas eu tentei aqui fazer essas considerações, colocar para vocês esses pontos aqui que eu gostaria de deixar. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Está aberta a palavra. Mais alguém? Professor Marcos, São Paulo, São Paulo, Vila Brasilândia. Uma colaboração somente no plano formal, recordando o Plano Nacional de Educação, LDB e o regime da atual Constituição, que teve inúmeras alterações, mas nos artigos ligados à educação, na Constituição não sofreu alteração, foi só via Plano Nacional de Educação e LDB. e lembrar a partir disso do regime de colaboração que deve ocorrer entre União, Estados e Municípios e Distrito Federal como uma unicidade. Por quê? O financiamento da educação inserindo filosofia no Fundamental 2 é necessário tratar da questão financeira porque tem que partir de algum lugar. Sempre tem aquela história de quando termina o projeto de lei e fala que as custas desse projeto serão financiados a partir de dotação orçamentária específica. O detalhe é esse, o específico, considerando que nós estamos em uma conjuntura que está mexendo em um dos impostos que financia tanto saúde como educação nacionalmente que repassa para estados e depois repassa para municípios, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços famoso ICMS. eu falo isso a partir da experiência no serviço voluntário pastoral da saúde porque sem financiamento não existe nada. Pode existir o plano formal da lei mas o financiamento é o que dá a concretização das coisas. Então estarmos muito atentos a essa questão nas discussões municipais e estaduais por conta que nem sempre o que é lei vira realidade direito concreto formalizado material. barueria aqui na grande São Paulo é um modelo existe lá uma família que administra o município há décadas eu não sei há quantas mas um bom período chamado a família Furlan que eu não sei por que cargas d'águas conseguiram aprovar e foi aprovada a filosofia lá em barueria ótimo mas saber de onde que sai o financiamento para isso no orçamento obrigado desculpe o excesso de questões técnicas mas é necessário lembrar dessas coisas também um abraço legal está aberta a palavra mais alguém caso queira falar fazer o registro bem e não tendo eu queria eu queria então dizer da importância da reflexão desses companheiros em relação aos pontos levantados a questão do Instituto Federal é preciso fazer um debate de fato sobre Oi levantei a mão quero falar tá já passou você tá 30 segundos eu também estou com a mão levantada 30 segundos já passo para vocês então vamos fazer passar a palavra para os companheiros depois eu entrei os considerantes então vamos lá Aldacir depois Xavier 3 minutos eu estava entendendo que o que você perguntou se tem ainda outros estados que pudesse dar o informe mas eu dentro desse daí dentro de tudo que foi que foi dito eu estou inclusive sugerindo na verdade é que esse encontro que tem uma resolução desse encontro que possa orientar os municípios as câmaras as câmaras municipais a elaborar projetos de leis em que insira o ensino de filosofia no ensino fundamental porque o ensino fundamental é de responsabilidade das prefeituras e nem sempre ou nem todas as prefeituras você tem professores de filosofias na rede considerando considerando que o ensino de filosofia ele era administrado somente no ensino médio então aí passa a ser discutido no ensino fundamental que é através das prefeituras dos municípios e outra coisa que é importante a gente estar lembrando que quando o professor que falou anteriormente que fala sobre a questão do ensino da diferença que existe nas escolas técnicas do federal e para as escolas estaduais para os estados é que a gente sabe perfeitamente eu vou pegar o exemplo que eu tinha do Rio de Janeiro claro que você tinha uma escola um colégio chamado Pedro II que é um colégio federal e as outras escolas que são do estado de São Paulo então a gente observa que para essas escolas eles tinham já era um filtro quem que ia para o Pedro II estou falando a partir do Rio de Janeiro claro não estou lá mas é a época que eu lembro quem que ia para a escola Pedro II era exatamente os meninos e meninas já oriundo de uma classe média mais organizada e os filhos dos trabalhadores daqueles mais pobres sempre estarão na escola pública então o ensino colocado para a escola pública ele sempre foi pensado de uma qualidade não tão boa ou de menos importância porque você apenas aqueles ali são preparados para mão de obra barata e não para serem pensadores então nós precisamos de a partir de um encontro como esse dessas reflexões discutir e dialogar qual é o papel do filósofo e da filosofia na construção de uma nova sociedade qual é o fundamento que é e por que não é não é ministrado um ensino em que faça com que o menino ou a menina seja agente da sua própria transformação portanto é nessa direção que eu que eu proponho o professor Aldo e todos que estão nos assistindo a resolução uma resolução desse encontro da Profib que oriente as câmaras os municípios a implantar o ensino de filosofia nos seus respectivos municípios bem como a gente pode pegar por base inclusive a lei 10.639 que ela orienta o ensino de África e história do negro no Brasil e ela é uma lei que nem sempre e nem todos os municípios implementaram até hoje mesmo a lei fazendo mais de 10 anos obrigado obrigado professor Aldo Xavier vocês estão me ouvindo? sim sim estamos te ouvindo então é é o seguinte eu quero fazer algumas reflexões aí em torno do que já foi exposto e e lembrar que quando nós falamos de educação de reforma do ensino médio é é bom a gente localizar é essa discussão no interior do é da da evolução do do capitalismo contemporâneo né essas reformas que foram feitas na educação elas vieram é com o objetivo de adequar a educação escolar a nova realidade do capitalismo globalizado que tem como uma das suas características é perversas né a exclusão social e e por isso que é no interior da lógica desse capitalismo né se joga muito peso é no que ele chama de protagonismo juvenil né é empreendedorismo todas essas coisas que colocam é pro pro indivíduo a responsabilidade pela pelo seu pelo seu destino daí também a a lógica do chamado itinerário formativo né porque no interior da da concepção liberal de ser humano né ele é pensado como um ser racional livre com vontade própria um átomo social e portanto se ele quiser é ter um lugar ao sol né numa linguagem popular ele próprio tem que fazer o seu caminho não pode ficar esperando de governo sociais coisa do tipo então essas reformas da educação elas elas têm essa lógica né essa lógica esse arcaobolso doutrinário no interior da filosofia liberal e e e e quando nós falamos de de reforma do estilo médio né e da possibilidade de enfrentar essa lógica a gente tem que ter a clareza de que adjetivar esse esse tipo de reforma é essa reforma essas leis não não ajuda muito é em termos assim de das lutas que nós temos que fazer para para resistir a essa lógica então ouvi um um colega falando aí que a BNCC é autoritária e dentro dessa lógica poderia teria condições de ser diferente não ela é autoritária porque o neoliberalismo é autoritário o capitalismo é autoritário né o capital ele é autoritário então não tem muito sentido a gente falar em revogação da BNCC porque seria a mesma coisa que a gente falar em revogação do capitalismo revogação do neoliberalismo as forças que dirigem o país elas são muito poderosas tão poderosas que foram os setores neoliberais que derrubaram a Dilma né mesmo ela fazendo o partido dos trabalhadores fazendo todas as concessões que puderam fazer para não cair e mesmo assim derrubaram colocaram o bichão Temer conseguiram eleger o Bolsonaro o que eu quero dizer com tudo isso que a essa a proposta de revogação ela tem assim um tom eleitoreiro que a gente não tem garantias de que o governo que que virá vai cumprir esse objetivo a impressão que passa é apenas que querem com essa consigna de revogação da BNCC ganhar votos para que na promessa que eles possam revogar a medida e aí eu quero fazer as minhas palavras aquilo que o companheiro Aldo falou na primeira mesa nós não temos nem certeza que o governo que foi eleito pelas urnas tomará posse né porque a tudo indica tudo leva a crer que e e os sinais são muito fortes nesse sentido né a extrema direita ela tem essa característica de que quando chega ao poder ela acaba com a democracia mesmo esse arremedo de democracia que a gente tem que é a chamada democracia representativa burguesa mesmo porque em termos históricos a burguesia e as elites né que sempre governaram esse país elas têm uma relação muito pragmática com a democracia aceitam a democracia na medida em que não afeta os seus interesses e seus privilégios seu patrimônio né e se um governo de extrema direita contemplar esses interesses de aumento dos seus patrimônios de privilégios ela não está nem muito se importando com a democracia e elas têm os meios os meios para se garantir no poder né porque as forças armadas garantem essa essa manutenção no poder então o que que eu penso eu penso que seria muito mais produtivo nós trabalharmos com consignas que que trabalha que mexe com a vida do trabalhador 60% dos municípios no Brasil não paga o piso salarial nacional profissional para os trabalhadores né as salas estão super lotadas o professor aí da Paraíba colocou a intensidade do trabalho que ele realiza na rede pública eu acho que todas todas essas demandas elas seriam muito mais mobilizadoras para tentar aglutinar uma resistência em torno da política educacional dos governos neoliberais do que chamar uma 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 consigna de revogação da BNCC que tem nesse momento eleitoral passa a impressão de ser uma uma consigna eleitoreira ok obrigado professor Aldo Xavier vamos finalmente temos aí duas inscrições do Pedro Paulo Santos e do Abel Valdenir Abel ok mais alguma inscrição que a mesa não tenha percebido tem uma manifestação no chat aqui que é rápida do João Batista Rodrigo dos Santos que eu acho que é interessante ler é bem rapidinho pois é uma manifestação Aldo e demais participantes sou professor de filosofia no Instituto Federal do Pará campus Paragominas Paragominas aqui no Pará não conheço como está organizada a filosofia no ensino médio como um todo no IFPA temos um grupo de pesquisa que agrega muitos professores da rede federal do Pará mas vou buscar informações e conversaremos em outro momento tá bom achei que é interessante deixar registrado claro esse companheiro é muito importante participou de várias atividades aqui na Profesp em São Paulo na criação da Profib e um forte abraço a ele também Pedro Paulo Santos Boa tarde Boa tarde Meu nome é Pedro Paulo Pedro tá ruim um pouco o seu som Tá me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Agora sim Agora sim Meu nome é Pedro Paulo sou professor de filosofia aqui na cidade de São Paulo já alguns anos alguns pontos estão me ouvindo né a gente não tem alguma dificuldade tá cortando um pouco seu som pelo menos pra mim aqui Tá cortando? Cortando É Será que dá pra ouvir agora? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo Tá então assim como esse tempo realmente ele é muito curto né pra se debater as questões né relevantes que estão impactando a rede estadual né porque eu estou né é em sala de aula né estou sentindo todo o impacto né dessas mudanças aí né que tanto o governo federal quanto o governo estadual estão implementando né no novo ensino médio e que a sensação a percepção que nós temos né em sala de aula é que esses projetos é pra nós destruir mesmo né pra nos matar vamos assim né psicologicamente né e fisicamente a nos esgarçar digamos assim né porque sabe que isso aí é um projeto que tem objetivos né objetivos é de desqualificar realmente né o trabalho da escola pública né e destruir a escola pública né por exemplo essa resolução saiu a nova resolução né de que os professores é não podem chegar atrasados né por exemplo se perder a primeira aula perde o dia todo perde o dia inteiro né a questão da resolução né sobre é os estados médicos né depois extremamente né fácil né que nós estamos sofrendo e é que não passa que não passa exclusivamente pela questão metodológica né de uma intervenção didática pedagógica da filosofia na sala de aula na relação com o estudante mas existe uma uma questão mais ampla né mais ampla né que não só a metodologia da filosofia mas eu acho que é uma questão mesmo é é de um embate né com o discurso de um estado né que é um estado duro um estado capitalista né como é o professor Aldo Xavier né colocou é um embate contra uma ideologia né uma ideologia que tem um projeto mesmo de é destruição né é das áreas né progressista digamos assim porque a filosofia é acho que nós precisamos nos perguntar qual a função da filosofia mesmo no ensino fundamental a função da filosofia no ensino médico né qual que é a finalidade né de nós termos aí o ensino de filosofia né dessas duas etapas né do ensino básico né então eu acho que é os próximos os próximos encontros né tem uma proposta de que nós possamos trazer a experiência né da sala de aula da experiência da intervenção filosófica na sala de aula para o debate né então como é que está sendo né a intervenção do professor né com o conteúdo né filosofia e com um projeto ideológico né de um currículo esse embate né curricular aí que não contempla né que não contempla é uma intervenção mesmo né filosófica né reflexiva de abertura porque a filosofia ela é muito mais ampla do que né um aspecto de de uma intervenção reflexiva né ela precisa transformar o espaço ela precisa mudar o espaço né ela precisa é ela precisa é abrir a mente né dos alunos né do espaço para o novo isso não tem uma finalidade né a gente não sabe o que vai acontecer depois mas presente né o que está presente precisa ser pensado precisa ser transformado como é que a gente pode intervir nesse processo né obrigado essa colocação aí obrigado Pedro Paulo bacana pela sua sua reflexão extremamente oportuna e necessária Abel você três minutos Boa tarde a todos Boa tarde é e é só dizer da alegria né do do encontro é muito importante é fazer uma coisa nesse sentido né um evento nesse sentido eu só queria fazer uns comentários aqui e dar uma sugestão que é o seguinte é eu 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 nunca concordei com essa história no Brasil de que o ensino médio fosse feito em diferentes escolas né só você tem aqui o pessoal de São Paulo né mas não sei como é que nos outros estados não deve ser muito diferente que aqui você tem a escola FATEC tem a ETEC tem tem as PEIs agora né que estão implementando e tem a escola regular ou seja é nós parecemos que nós estamos na idade média né fazendo educação e um povo em estamentos né em classes em classes não em em faixas né bem diferenciadas e tal isso lembra mais é como se fosse é é uma coisa assim privilégio podemos dizer né privilégio para uns uma escola ensino médio com determinada característica não é depois outra mais ou menos depois outra mais ou menos a grande maioria dos alunos ficam ali é na escola regular dá-se uma educação de não é do jeito que se pode e a carga horária é maior e assim por diante eu me lembro né que o o Brizola ali na época dele ele queria fazer o CIEPS e ele queria fazer o CIEPS em todo o Brasil então nós precisamos retomar essa ideia de acabar com essas escolas assim sabe diferenciadas porra eu vejo assim como é que o que que o aluno fez coitado do aluno fez para ter uma escola daquela bem simples que não tem nada que o professor sofre e para e para outros ter uma escola super que investe como a a escola Pedro II lá do do Rio de Janeiro não é a escola federal porra sabe o que nós deveríamos fazer e nós eu acho da filosofia pegar uma escola que é a melhor que tiver no aí e falar é essa escola que nós vamos colocar no Brasil todo o salário também vai ser o salário pago no Brasil todo nós não queremos um salário para um salário que entra na escola tal paga a outra porra isso não pode acontecer isso é um absurdo isso é a exploração da exploração então nós devemos queremos uma escola só um salário que seja possível se entender no Brasil inteiro não é e também as condições iguais para todo brasileiro aqui não tem brasileiro de segunda categoria nem de terceira não é todos tem que ter a mesma coisa aqui não é idade média não aqui nós estamos dentro da igualdade não é igualdade fraternidade não é bom e para terminar não essa mudança que eles estão fazendo foi no Brasil todo então eu acho que para derrubar essa essa reforma do ensino médio tem que se fazer uma greve geral não é então a minha proposta aqui é que se faça uma greve geral que a CNTE encampre uma greve geral para derrubar enfrentar não é o NEM no Brasil todo certo então é escola pública igual salário igual vamos derrubar essa esse esse reforma no Brasil inteiro com a greve geral não é e por último sabe eu queria deixar isso aqui bem claro e que talvez precisa continuar também que é o seguinte na Alemanha a carga horária de trabalho lá na Alemanha da indústria hoje são 32 horas veja na indústria e aqui ainda nós estamos na faixa dos 40 e na escola também o que é um absurdo porque o professor não tem direito de estudar não tem direito a ler um livro não tem direito a fazer uma viagem para outro país não tem uma bolsa de auxílio a viagem para esse professor viajar para conhecer a história conhecer em loco por exemplo aqui no Brasil eu não sei quantos de nós já conhecemos já foi até as pirâmides do Egito eu não sei eu estou 35 anos no magistério e é só no livro isso não pode ser nem o aluno também o aluno tem que ter uma bolsa de viagem conhecer o mundo conhecer em loco professor também a carga horária tem que ser menor para direito a estudar o professor tem que ter ligação novamente com a universidade quer dizer ele não pode se afastar da universidade esse professor tem que continuar lá tendo acesso se possível fazer ciência também que não é só absorver ciência ele tem que também ter o direito de ir na universidade fazer o mestrado fazer o doutorado fazer ciência e voltar para o ensino dele ensino médio então é mais ou menos isso que nós queremos essas condições humanas para nós trabalharmos o aluno um salário para o Brasil todo uma escola para o Brasil todo e uma greve geral para derrubar essa reforma do ensino médio obrigado muito obrigado Abel sempre atento e radical no sentido no bom sentido do termo obrigado pela sua contribuição eu passo a palavra para o Chico Greter para as suas considerações finais de três minutos Chico você falou nos teóricos críticos ou teóricos do povo quem seriam você teria como enumerar algum desses teóricos para nós aqui que eles tanto detestam como é que é está escutando está me escutando está um pouco baixo mas está me escutando alô alô estamos te ouvindo Chico eu não entendi a sua pergunta eu não entendi a sua pergunta está difícil eu disse se você falar mais perto do microfone ajuda eu disse alô oi está me ouvindo está escutando eu perguntei o seguinte você tem três minutos para as considerações finais e eu perguntei o seguinte você disse que eles temem a filosofia quais pensamentos ou quais pensadores eles temem por exemplo na sua ideia que eles não gostam que eles preferem ocultar para que a gente possa então concluir essa parte então estão escutando está bom estou escutando olha eu vejo nas redes sociais do gabinete do ódio um ataque constante há uns cinco anos um ataque constante a Marx desqualificando Marx e um ataque constante a Paulo Freire aí eu me pergunto por que atacam tanto Paulo Freire e Marx né eu nunca vi e eu queria ver uma discussão de algum discípulo de Olavo de Carvalho da direita com algum discípulo de Marx ou de Paulo Freire por exemplo eu queria ver você discutindo com o discípulo de Olavo de Carvalho então a direita e os neoliberais por exemplo eu entrei no site do ex-ministro da educação de São Paulo Rocieli o Rocieli que agora é candidato a deputado federal várias vezes eu desafiei para discutir o ensino médio em São Paulo eu nunca tive resposta por que que eles não discutem por que que eles não entram no debate eu vejo em todas as redes de televisão e de rádio de Estado de São Paulo da Band News da CBN nunca se tem um intelectual da esquerda discutindo sempre intelectual ou liberais ou da direita então eu digo assim olha por que que eles tem tanto medo de nós porque a gente tem a formatação epistemológica da ciência humanas e naturais e todos e nós e eles nos desqualificam todos os dias pelo gabinete do ódio todos os dias hoje eu vi todos os dias eles nos atacam então eu acho que nós devemos perguntar o seguinte parece brincadeira né eu tô falando aliás eu fiz uma palestra aí ninguém fez uma pergunta eu fiz várias acusações ninguém perguntou né tinha 67 pessoas escutando ninguém perguntou e eu pergunto por que nos atacam tanto por que nos atacam tanto ódio essa é a minha pergunta e nos atacam e fogem são covardes covardes e eu vou citar pra terminar um exemplo de uma amiga minha do Paraná que hoje mandou um vídeo uma montagem e um vídeo do candidato Lula falando uma coisa no vídeo que é uma montagem grosseira terrível e ela perguntou olha só olha só como é que você vai votar num cara desse eu falei você não vê que isso é montagem então nós vivemos num momento o tempo todo e uma mentira de fake news de sacanagem porque se fosse num país sério do mundo se fosse num país sério do mundo pela morte de Bruno e Dom Filipe o presidente já teria sido preso preso e a gente vê a grande mídia discutir discutir merda e eu quero terminar com aquele nosso irmão lá do Nordeste foi aonde? do Piauí do Sergipe que morreu num camburão eu quero saber aonde estão aonde estão eu quero perguntar daqueles da nossa consciência ética aonde estão eu quero saber daquele nosso companheiro que morreu um deficiente com problemas emocionais aonde estão a nossa coisa eu acho que a filosofia aonde estão os que mataram Sócrates aonde estão obrigado obrigado Chico companheiros quero ver aqui com vocês foram várias propostas apresentadas algumas que já tinham sido incorporadas ao debate como a questão do ensino fundamental foi levantado aqui algumas lives importantes no sentido de dar visibilidade à luta acho que foi falado aqui da questão do Instituto Federal da questão das horas foram falados de outros lugares como o companheiro João o professor João colocou a organicidade de uma maneira geral foi levantado pelas pessoas aqui a necessidade de continuar o debate em outros estados porque o debate de hoje muita gente acabou não participando mas nós vamos insistir nesse debate para que possamos dominar as tecnologias também e superar as dificuldades e o atraso que nós temos nós estamos numa fase de aprendizado ainda e numa velocidade muito grande mas nós vamos superar tudo isso segundo também na fala dos companheiros sobre a importância de criar núcleos filosóficos específicos sobre a questão da filosofia animal que já foi que vai ter um debate que os companheiros colocaram a questão da africanidade de uma maneira geral o debate das mulheres também é importante ter muitas companheiras aqui e poucas se manifestaram poucas fizeram uso da palavra acho extremamente importante a superação também dessa limitação chamar fazer um chamado a outras entidades para que possamos resistir propositivamente aos ataques à educação repúdio a situação do MEC o uso do dinheiro público para potencializar determinados determinadas igrejas e também o uso das entidades para fins privados dinheiro público para escola pública mudar um pouco as consígnias que fale sobre a vida dos trabalhadores como escola superlotada valorização do professor enfim estabelecer o debate e uma conexão com o ensino superior em relação a graduação em relação a outros debates extremamente importantes manter essa luta contra a reforma do ensino médio com a partir das consígnias que unificam os trabalhadores manter o debate e aprimorar nos outros estados a questão do ensino da filosofia do ensino fundamental principalmente se você fizer uma pequena análise sobre o que acontece no ensino por exemplo da psicologia e da psicanálise eles vão digamos assim aprofundar a percepção da criança aí podemos citar os trabalhos envolvidos pelo próprio Lacan pelo próprio Jung pelo próprio Freud e também os estudiosos desse período e também pode ser digamos assim pela filosofia se apropriar desses estudos para perceber que a criança tem um papel importante organizar no Brasil acabar com essas com essa modalidade de escolas diferenciadas né no sentido de compartimentar o conhecimento privilegiando os setores em detrimento do outro com o mesmo dinheiro público muitas vezes portanto fazer um levantamento da melhor escola no Brasil derrubar a reforma essas reformas com chamando a greve geral né coordenada pela pela CNTE para derrubar essas para enfrentar essas medidas e derrubar essas medidas do governo salário igual pegar o melhor salário do Brasil e buscar como referência de igualdade a redução da carga horária que em alguns países é bem menor e que portanto no Brasil o professor sorte viu Abel daqueles que trabalham 40 horas tem professor que trabalha 60 horas tem dois empregos para poder tentar sobreviver então é muito grave essa situação salário estudantil para que o estudante também possa frequentar digamos assim lugares que aqui que venha somar no seu conhecimento o professor vinculado estabeleceu vínculo permanente do professor com as universidades no sentido de fazer ciência e não apenas reproduzi-la sem muitas vezes ter se apropriado o efetivo conhecimento do que está posto enfim foram esses pontos que foram levantados aqui eu quero então agradecer todos os professores presentes nessa atividade só um minutinho eu gostaria de acrescentar dois itens aí posso é bem rápido claro eu gostaria de falar o seguinte de levantar também em algum momento a discussão das escolas militares dentro do pensamento do nosso movimento de professores de filosofia que eu acho que é uma questão bastante séria para ser discutida e também uma intensificação de projetos para os jovens que são internos das fundações casas né os chamados menores infratores né e nós já tivemos alguma experiência e vimos o quanto que é significativo para eles naquele momento e o quanto a filosofia pode pode mudar uma realidade para esses jovens aí só apenas acrescentar isso no nosso futuro de discípulos o Burato só para eu entender as escolas pelo fim das escolas militarizadas seu som caiu Aldo seu som caiu Oi me ouviu tá me ouvindo tá bem baixo caraca difícil tá melhor acho que foi o som do Burato que ficou ruim o seu tá bom tá bom então tá a minha pergunta é abrindo o debate sobre o nefasto papel das escolas militarizadas ou como que é isso só para me entender sim discutir o papel nefasto se é nefasto primeiro discutir se é nefasto das escolas militares que eu acho que é um problema que tem vindo à tona por diversos grupos eu acho que a filosofia não poderia estar ausente desse debate discutir os seus prós e contras se existem né é isso é isso é porque as escolas militares elas são carregadas numa certa ideologia né Aldo claro e tem muito a ver conosco essa discussão né penso eu gente tem mais alguma adenda alguma observação queremos agradecer todo mundo que participou nós queremos pedir desculpa pelo transtorno daqueles que não conseguiram acessar o aplicativo dizer que é o que temos condições de fazer nesse momento o ideal seria que realizássemos e vamos realizar o nosso encontro ainda o encontro nacional presencial no momento as dificuldades são grandes eu queria propor também ao final que que nós aqui professores de vários estados organizemos então com esses professores no sentido de ajudar o debate de potencializar o debate para que a gente possa avançar ainda mais então finalmente queremos colocar aqui a profib e a disposição da construção dessa história sempre a parte do chão da sala de aula veja uma coisa interessante valorizando nossos colegas da educação básica eu tenho eu acho extremamente importante colocar esse debate aqui normalmente nós estamos acostumados a ouvir só pessoas que são redomadas não nós queremos ouvir quem está com o pé no chão da sala de aula nós queremos ouvir quem tem propriedade para falar porque enfrenta no cotidiano mais do que ninguém as dificuldades e portanto está credenciado para falar ou credenciada para falar a partir da sua condição que é a condição do enfrentamento cotidiano e da experiência que ele tem a partir dessa situação ah vai ter dificuldade vai mas nós vamos conseguir vamos dar a palavra para os companheiros e as companheiras professores da educação básica valorizando-os de maneira objetiva fazendo um chamado para a ação transformadora e a filosofia como expressão da práxis militante acho extremamente trazer como referência o primeiro encontro é rediscutir conteúdos livros de dados conhecimento a serviços dos nossos algozes da classe dominante é fundamental rediscutir tudo isso a profilidade criada na luta na luta a partir dos movimentos sociais é a filosofia com os pés no chão no chão da transformação e no chão da revolução a revolução no sentido amplo aqui tá certo no sentido amplo não é só a revolução do ponto de vista político mas não negamos também essa mas é no sentido amplo então nós queremos agradecer todos os colegas que participaram aqui dizer que foi uma satisfação muito grande fazer esse debate fazer esse encontro foi um grande desafio eu até brincava com as companheiras que participam conosco se dependesse da nossa fraqueza das nossas limitações nós não teríamos feito o encontro primeiro porque eu peguei covid no início do trabalho a professora Terezinha está internada está se recuperando de uma cirurgia a professora Neuza também teve um acidente então foi foi com grande esforço com muito amor com muita dedicação com muito carinho que fizemos esse esforço para poder reconectar ainda mais a nossa luta junto aos lutadores e lutadoras desse país tá bom gente obrigado para todo mundo um abraço lutas sonhos e rebeldias filosóficas que seguem obrigado boa noite a todos e todas boa noite pessoal o Hugo tá por aí o Hugo cadê o Hugo isso cadê o Hugo hoje é isso oi tô pra mim agradeceu o Hugo viu o meu companheiro de primeira linha que ele quando falou tem razão ele ajudou a organização da Profib ajudou na organização da Profesp nós também ajudamos no primeiro encontro de filosofia da libertação que teve aqui em São Paulo então é assim essa luta que tem que tem avançado ainda mais tô voltando tô voltando pode votar comigo aí nós estamos fechando então tá bom tranquilo salvando a gravação aqui agora obrigado um abraço tá bom tchau 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 Obrigado.